Olá pessoal do YouTube, Luiz aqui na área trazendo pra vocês, hoje é mais um vídeo de react aqui pro canal E hoje rapaziada, eu tô trazendo aqui pra vocês um videozinho diferente, né, do que eu tô acostumado a trazer Meio que naquela vibe que a gente fez, né, tanto eu, o Zé e o Akira Mas dessa vez, temos aqui uma outra participação especial Que é Papyrus da Batata, vulgo Tomzinho Criador aí dessa música maravilhosa que a gente vai assistir hoje Então é o seguinte, hoje vai ser um vídeo longo, tá? Já quero deixar a vida, tô até com a luz apagada, vocês estão acostumados a ver react com a luz acesa Deixar até a luz apagada que vocês sabem como é que é, a conta de luz é cara, sabe como é que funciona as paradas Então esse vídeo aqui vai ser longo, longo pra caramba, então deixar a luz apagada aí mesmo Como se fosse numa live stream, tá ligado? Então vai ser essa parada aqui, vou tentar fazer um vídeo assim mais aberto, digamos assim E, cara, vamos tá conferindo hoje aqui então o mais novo lançamento do Tom Que é a música do filme de Five Nights at Freddy's E eu quero deixar avisado aqui também Nesse vídeo aqui, não vai ser só react, tá? A gente não vai só ver a música, a gente vai comentar algumas coisas sobre a música E principalmente, vamos tá falando a respeito de alguns comentários Que a gente pediu pra vocês mandarem lá no meu Twitter Ou no Twitter do Zé O Zé, ele também postou na comunidade do canal dele Eu não fiz isso, eu fiz só no Twitter mesmo Que inclusive, me segue no Twitter lá Que eu posto várias merdas E ajuda a nós lá também, né? Então eu vou tá selecionando algumas perguntas Não vai dar pra responder tudo porque senão o vídeo vai ficar umas 4 horas Ele já vai ficar tipo 3 horas, mas aí 4 horas é foda Então a gente vai tá selecionando algumas perguntinhas E sobre o projeto, né? Ou sobre o próprio Tom E também se eu tiver alguma dúvida Se o Zé tiver alguma dúvida, a gente pergunta lá tranquilo Então vamos lá, eu vou desmutar aqui que eu tinha me mutado pra fazer a abertura do vídeo E vamos lá, né? Deixa eu ver aqui se já tão todo mundo pronto, né? Porque é foda, eu sou sempre o primeiro das coisas, é complicado Alô! O Zé começou atrasado Ah, que novidade, cara! Que novidade! Mano, eu já fiz a abertura aqui, já falei tudo o que tinha pra falar Se você puder dar um oi aí pro pessoal Salve, pessoal, os Luizers Os Luizers Gamers, mano Salve, Luizers Tamo aqui hoje pra ver essa música incrível É a primeira vez que o Luiz não fica 300 horas falando antes do vídeo começar Cara, se eu te falar que eu acabei de falar isso, você vai acreditar? Você faz uma biografia toda a vida antes do vídeo Mano, não é porque... Você tem que entender que é pra dar mais de 8 minutos de vídeo, entendeu? Tem todo mundo... É, eu vi o... Mano, você é mau caráter, velho E... Oi! Mano, o cara... Não, Zé, fala aqui com nós Ah, não, mano O Luiz não é mau caráter Olha lá Mano, você não viu, Zé O... Um cara tweetou, falou assim Salve, galera, amanhã é meu aniversário Pode mandar parabéns pra mim Mandou quem ele gostava de assistir Aí o Luiz falou Salve, mano, feliz aniversário É... Já que você me manda um pix de 50 reais de aniversário Mandou o live pix dele embaixo, velho Mas... Ô, Luiz! Mas era aniversário dele, não do Luiz Não, cara, mas... Ô, Luiz, limites, caralho Limites, irmão Sabe onde tá o... Mano... Ó, inclusive Eu já tô... Eu sempre tiro nos vídeos Esse aqui eu deixei meu QR Code aí Quem quiser mandar o donate Live pix, tá? É... Qualquer valor Tamo aceitando Já ajuda muito Limite Mano, e o cara... E todo mundo começou a falar Mercendário Mercendário Ó, vou postar um tweet bonitinho Ali O cara... O cara é fora da curva, mano Pelo amor de Deus E você? Você não vai dar oi pro meu vídeo, não? Que? Você tá gravando ainda já? Você já tá deixando o vídeo rolar? Lógico, isso aqui vai pros bastidores, filho Caraca, então oi aí pro pessoal Tado, Luiz Isso é pra fazer... É, mano, Zezers É o Zezers É o Zezers Caraca, é verdade A minha câmera tá aí em cima Deixa eu mostrar pra galera aqui A thumb Ai, ai, ai Mano Eu tinha feito um corte Agora já não sei mais onde eu vou enfiar Porque eu falei Ah, acho que vai parar A gente vai continuar ali e tal Mas não, ele já foi um bagulho direto Zé, você tem que entender Que se é pro vídeo ter 10 horas Vai fazer um vídeo 10 horas, mano Eu falei que ia ter 10 Eu falei que ia ter 4 Mano, eu falei isso também Esse vídeo, você falou uma hora e meia O Luiz falou uma hora e meia Não, eu falei que ia ter 4 Eu juro, eu falei 4, velho Caralho, é muito sincronizado, mano Que loucura É, pois é, né, meu irmão Eu sei de com quem eu tô conversando E olha que a música tem só 5 minutos Então como vai ser muito demorado pra gente conversar tudo Vocês querem falar sobre a música Vamos ouvir a música e depois a gente conversa tudo Não, vamos embora Aí é com você Você controla aí o 1, 2, 3, play Depois do corte, voltamos Vamos embora Vamos embora O Luiz falou um negócio absurdo A gente teve que cortar É, na verdade Ele nem falou Ele fez, né Ele fez, falou E está fazendo agora Um negócio absurdo A gente teve que cortar Senão eu tive que roubar Estou indignado Vamos lá Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês antes Ô, faça Pelo amor de Deus Talvez alguém já tenha apertado isso lá Não sei se eu não vi Mas o que vocês acharam desse filme? Que eu sei que vocês viram juntos Nossa, perguntaram Perguntaram Nossa, mano Esse vídeo aqui vai ter muito 4 horas Puta merda Vai, fala Deixa o Luiz falar primeiro Porque eu acho que ele é o mais emocionado Vai Não, não Eu deixo essa emoção pra você Porque eu sei que você curte mais do que eu Assim, pá Você é mais viciado Eu deixo com você Pode começar Cara, eu vou Tá com medo de falar É, então Eu vou ser sincero Eu vou ser sincero Eu gostei pra caramba, tá Eu gostei A ideia do filme Tá Não foi Como a galera A grande maioria queria Ou a galera que não sabe da lore É A lore louca, né O bagulho completamente Maluco Da Lord Finaf Que isso aí não tem como negar O bagulho é fora da caixa mesmo É louco É louco É maluco Quem não sabe A galera fala Ai, não é igual Não é igual filme Não tem a sensação do filme Ai, não tem a câmera Ai, que não sei o que Enfim Não tem os bagulhos Só que Com você sabendo a história Você conhecendo os livros Você pegando tudo Tem vários detalhinhos naquela bagaça Que pra quem conhece O Luiz tá de prova Eu no cinema Eu tava cá, mano Olha aquilo Olha aquilo Você quer café? É, mano Essa cena do café, velho Do nada Quer café? Mano, a gente saiu do cinema Não tô zoando Pra qualquer um Passava alguém Quer café? A pessoa Quando a gente fez ver o Sonic lá A gente fez ver o Sonic Eu chegava no Luiz toda hora E falava Cadê a minha educação? Nossa, é verdade, mano Essa parada Aí, o filme em si Ele tem todas as nuances Que a história tem Tem o momento de Que mostra os animatrônicos Tal Tem o momento ali Que é um bagulho mais tranquilo A única coisa Que é ter o momento tenso Eu gostaria, sim Que tivesse umas mortes Um pouco mais gráficas Né? Eu não vou Teve lá a menina decepada? Teve É, mas foi a sombra Eu gostaria Gostaria, lógico Não vou falar que não Eu vou falar sério Esse filme precisava Não podia ter Uma faixa etária muito alta É, não É o que eu falei pro Luiz Ele colocou baixo Estourou E tal Agora vamos ver agora, né? Cara Diz o Scott Coulton Que parece que vai ter Um tanto a mais aí elevado Ele vai elevar um pouco A faixa etária Porque agora vai ter O Speed Trap Os caramba Então tá na mão dele Tá na mão do menino Eu tenho quase a minha opinião Que o Zé Só que eu assim Que nem eu até falei pra ele Quando a gente saiu do cinema Eu queria que tivesse tido Mais gorezinho Eu queria que não tivesse Mano, pelo menos um 16 Uma classificação 16 ali E tal Que tipo Mano, 14 anos Eles evitaram mostrar Muita coisa Que tipo assim A gente vê no jogo ali E tal Que vocês aí dos livros Lê que lê tudo E vê as interpretações Acontecendo Mano Ia ser muito da hora Ver tipo Passado pra tela Que nem por exemplo Quando o Cupcake Vai desfigurar a cara Do maluco Irmão Eu queria ter visto Essa porra Tipo Eu tive que sonhar Com a cena Acontecer Sim Se mostra Se mostra um pouco mais Ia ser maneiro Ia ser maneiro Nossa Ia ser muito foda Eu acho que eles estudou O público-alvo De FNAF E viu que tipo Infelizmente Não teria como Sabe É É o que eu falei Pro Luiz Só que ó Vou falar Vou caguetar aqui Lá vai Mesmo do jeito que tava Ô Tonzinho Mesmo do jeito que tava Umas cinco partes do filme Nossa Nada a ver Se não te vou falar Nada a ver Se não tivesse Um teto grande Luiz tava grudado Até agora Lá em cima Mano Ele dava uns pulos Da cadeira Que eu só ria Eu não aguentava A galera olhava pra mim Falava Você tá rindo por quê? É mó susto Tô rindo desse imbecil Aqui do meu lado Ele comendo a pipoca A pipoca quase voou Assim Não mano Aquele Balloon Boy Nada a ver Que ele Desgraçado Eu lembro que ele me convidou Mas eu acabei Eu acabei vendo piratas Esse filme aí Ah Eu tentei Eu falei Não Eu tentei chamar todo mundo Acabou que foi só eu Até mano O plano era mó complexo ali Tipo Iron Hino de Michael O Zé de William Aí o Tom Hino também de Sei lá Freddy Mano Nós tentamos fazer Um jogo mó complexo Não vamos fazer Nossa Mas desde do ano passado Tava com esse plano Ia dar um vlog muito top Ia dar um vlog do caramba Mas não Mas resumindo A coisa toda O filme Sendo bem específico É bom Pra quem conhece De Five Nights Pra quem não conhece Ou só jogou Não vai A maioria das reviews Da galera Por exemplo Aquele Super 8 Não é o nome Ele mano O cara Criticou o filme Pra caramba Acho que o Inerd também Criticou o filme Mano Se eu não me engano O Cenginho Que ele faz Coisa de comédia Também Fez Ele só que ele Eu fui Eu acho que eu vi Só um trechinho Eu não cheguei a ver o vídeo todo Falou que ele viu A Ele só jogou né Ele não conhece a história Mas O filme Ele achou Parece que ele achou Meio patético Como é que é o Patético Patético É mano É normal Pra quem É normal É normal Eu já nem importo É um filme Pra nicho É um filme É um filme pra nicho É um filme nichado É um filme nichado Não tem que fazer Tipo de 0 a 10 Pra vocês Só pra finalizar 8 Ô louco O que é isso Para Luiz Ó gente Tá chovendo um pouquinho Talvez a tela perca um pouquinho De qualidade Às vezes Se perder Se me avisa Eu volto Beleza Então vamos lá Ai 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 Pô eu tenho que falar O que eu sempre falo Quando eu vou começar um react Vamos lá Sigam o coelho Five Nights at Freddy's Pesadelos sem fim Papyrus da batata Agora sim Pode ficar Cara Eu tô achando tão estranho Eu não tenho controle do play Velho Eu tô quase Eu tava apertando Eu tava apertando o play Na tela Eu sou Deus Gente A gente tá fazendo dessa forma Porque tipo Pra evitar Tipo Ah eu falo 3, 2, 1 Aí o Zé vai antes de mim Ou vai depois de mim É 3, 2 Já apertei Vai Tonzinho Você controla Daria pra fazer pelo rave também Só que o rave é muito ruim de usar E todo mundo teria que barulhar Eu estou preparado Manda E eu não sei o que é isso Eu vou me mutar aqui Se você quiser se mutar Cada um ter sua reação E depois nós conversa Pode crer Não Vai Mutei Gente Mutei o Discord Que eles não tão me ouvindo Vambora Eu tô ouvindo o Zé O Zé velho Uma produção do Tom Zera Pro Mental Era um máximo Se muta Velho Brocha Eu me mutei Mas Não é pra você Mutar o Não O Zé Eu me mutei Você não se mutou Cara Não é pra você Mutar no vídeo É pra você Mutar no Discord Pra gente não te ouvir falar Mas eu mutei Mas eu também Tô te ouvindo Cara Mano Você começou a falar E ele te enxergou do nada Cara Eu apertei o botão Pra mutar Eu juro Que eu apertei Só que Sabe quando o botão trava Não Mano Isso é muita zica Isso aqui Eu apertei pra mutar Eu apertei Bonitinho Pá Vou mutar Eu juro pra você Que o botão meio que travou E não foi Aí agora que eu soltei Ele mutou A hora que o Tom deu play Eu só ouvi o Zé Ai ai Vamos lá né Ele começou a fazer o react Ah mano Eu apertei Desculpa Eu vou apertar de novo Não e vocês não sabem O Zé não sabia deixar A tela em tela cheia É Nossa Teve que ensinar Ele a tirar Os membros Que fica aqui embaixo Aí ele não sabia Que tinha ocultar membros ali Eu não sabia Ninguém nunca precisou Nunca precisou Vou mutar aqui agora Ah Não Agora vai Agora vai Vamos lá Mano Muito bom Uma produção Papyrus da Batata Instrumental Iron Master Letra pelo Tom Mixi Master Dedé Vamos lá Edição de vídeo Insane Monster E Moyaled Legendas pelo Kiashi Beijão Kiashi Abby Purple 1 Mike pelo Iron É Vai ser o mesmo elenco Assim né Vanessa Fire Steve Dragon Quer café? Quer café? A noite não posso, não posso, deixe bem e me dá um toque Isso é bem além de mim, não posso recusar Eu quero ter ela, mas no fim eu tenho que lutar Deixa eu te contar uma história sobre mortos Nossa senhora, véi Caraca, olha isso Olha esse som, mano Cara, ver o tom como o William Nescoe ficou do caramba Sensacional É uma pegadinha? É uma pegadinha É uma pegadinha É uma pegadinha Que vibe, mano Ó, mano Caraca Simetria, meu amigo Cara, tá muito bem contado, véi Tá seguindo a ordem certinha dos acontecimentos Muito foda É uma pegadinha Que vocês está Que essa noite Oh, meus pequenos Então matem o coelho E assim encontrarão Final do pesadelo Estamos juntos Não pela nossa história É uma pegadinha Mas tudo pela mesma pessoa Segredo Quem está por trás do coelho Muito bom Muito bom, mano Eu sempre vou mutar Caralho Pedrada, tá? Pedrada 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 Peraí que o Zé tem que aprender a desmutar É, vamos tirar o véio Ô, Zé Ó, pra você desmutar Você tem que botar o mouse na tela E aí tem um símbolo de microfone ali Tá? É tipo mutar Só que ao contrário É, é Aí vai ter um risquinho Porque você está mutado Daí você aperta de novo Eu sei que eu estou mutado Eu configurei um botão Eu estou apertando o botão E esse botão não funciona Só que agora quando eu tiro da tela Ele funciona Ó, ó Agora vocês estão me ouvindo Eu ouvi ninguém Ó, agora vocês estão me ouvindo O Zé passou um react configurando o botão Tutorial de como fechar a porta Que raiva, mano Eu quero ensinar a briga Eu estou preso há 30 dias Que raiva, mano Bosta do sul Deixa eu deixar essa Kombi aqui Que eu gosto muito dessa Kombi Cara, essa Kombi ficou maravilhosa, mano Na moral Mano Eu gostei Eu gostei pra caraca do instrumentalzinho, mano O barulhinho que ficou Teve aquela hora Que quando vai falando do Willian F Tu vai vindo Vai crescendo a música Tá 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 Cara É o comecinho É a mesma abertura do Que tem no começo do filme Esse era aqui na música É o comecinho Ficou foda, velho Mano Agora, na moral Eu gostei muito do refrão, velho Sério Que refrão Tanto assim A música em si Como a edição Mano, olha essa porra, velho Olha isso aí Sério, velho Elevou muito Eu sempre falo isso A edição da Seragic elevou de uma forma Fora da Fora da curva Olha isso Porque, ó Você lembra de como era A edição da época lá atrás Quando o Tom Iron fez aquele O primeiro Ben 10 É, era os bonecos do lado Era a foto, parada e o texto Vai embora, mano E foi eu e o Pimenta que fez aquele, velho Mano Aí agora, olha o trampo do bagulho Pra falar Vou contar uma curiosidade pra vocês Manda Mano, eu acho que eu sei o que que é O que que é? É uma parte assim da letra Que ficou tipo Nessa música ele fala diferente Não Na edição Ah tá, eu já ia ficar impressionado Que você não lembra o que você comeu ontem Mas do nada você lembrou esse bagulho Ele fala, mano, pera Não, não, não A cabeça do Luiz funciona em outra frequência É, enfim O mal O que aconteceu? Eu acho que eu tô travando Tô travando? Não, não Tá suado O mal, eu amo o mal Eu amo a edição do mal Só que ele fez uma gafe Essa do coelho amarelo Porque Cês tá vendo aqui no refrão do Segue um coelho Sempre que aparece a arte Tem o coelho aqui do lado Ah, e ele esqueceu de botar Pera Ele esqueceu de botar em todas Aí ele mandou a edição pra mim Três da tarde O que aconteceu? Eu falei Vamos ter que refazer Só que o que que a gente fez? A gente pegou Todas as artes que ele fez E trocou por um frame do filme Uhum Só que o mal é tão safado Que eu falei Mal, agora faz certinho E acredita Que ele não cortou Nenhuma arte nova Ele usou literalmente Todas que ele tinha usado Ó, se liga Ó Tá vendo essa aqui que vocês A gente disse que gostou muito Que foi essa aqui do Do coelho amarelo Aham Essa ficou foda Ela Ela Era essa aqui ó Ele tá até ali atrás, você viu? Ele pisca ali atrás Caraca Ô mano Eu chamo isso de Eu chamo isso de reciclagem Cortando tudo que ele Cortando tudo que cês tão falando agora Eu acabei de perceber uma coisa Que eu achei muito foda É um pouco mais aí pra frente Que mostra o Spring O Spring Bonnie E o O Mike assim Meio que se encarando Nessa música aí agora É a meio que A Vanessa E o O Mike tipo Se encarando assim Não, mas já era a Vanessa e o Mike Ah Ah, não Eu tava tentando esperar o plot Cadê o plot Exatamente ó Aqui ó A arte aqui É a mesma E a gente teve que pegar do filme E cortar E ele substituiu Entendeu? Não, mas agora ela tá invertida E aí nessa música atual Ela não tá invertida Exato É diferente É verdade Não fale assim do mal Ah Mal gênio Tá vendo assim? Você fala Não, essa aqui não tinha como tá lá Sim Mano Pera aí Mano ele Veio para te encontrar Ah Era essa aqui Tá vendo que aqui tá assim crianças E aqui tá ela só que as alminhas do jogo Caraca Eu queria achar esse refrão com essas artes Pra mostrar pra vocês Mas eu não sei onde tá É Isso eu chamo de detalhes Essa aí no caso são as partes que foram trocadas Sim É tipo a gente trocou as compras porque ficava com a arte das pessoas Uhum Ela falou não Mal, vamos evitar de usar a arte do pessoal porque a gente não sabe quem fez Sim Aí dessa vez ele foi atrás e descobriu quem fez e agora usou as que já tinha cortado Ele foi genial velho Não Mas tá sendo muito foda Porque tipo Tá dando mais liberdade de você usar tipo a arte da galera porque vocês estão acreditando Então mano fica um bagulho muito mais original tipo Caraca É Essa parte de acreditar é maneira velho Ainda mais que as vezes o trabalho da galera de fora né As artes fica melhor do que o original às vezes Sim sim Fora o trampo né Eu acho que o Todo mundo do Geek tinha começado a acreditar Porque tipo O pessoal sempre quando faz negócio oficial tipo de Jujutsu Ou de sei lá de Rasbinho Hotel que vai ter muitos hoje né Ah sim Usa Cena do desenho Cena do desenho tudo bem Todo mundo sabe onde é o desenho onde é o mangá onde é o anime Só que essa arte ninguém sabe de onde a galera pegou Sim Por isso que é sempre bom acreditar o artista velho Não com certeza E tem e se eu não me engano o Luiz nem sabe o que é isso né Mas tudo bem O que que eu não sei Rasbinho Sei pô Eu vi um episódio que me pagaram lá Ae Pagaram Mercenário Rasbinho Eu tenho que assistir mano O pessoal tava falando que era da hora O Pimenta tá dublando velho É não eu vi esse bagulho eu vi esse bagulho Eu tô pensando em assistir só por causa dele mesmo O Pimenta e o Matheus que era da Família Extreme velho Eles são muito foda velho Sensacional Eles foram responsáveis por tipo popularizar muito né Rasbinho Hotel aqui no Sim sim Esse é um dos principais velho Muito da hora Eu vou deixar rolando aqui se você quiser comentar alguma Que eu sei que o Luiz sempre faz isso É ele 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 coloca no fundo e deixa rolando e vai Taca no pau Aqui tem nem musiquinha Aqui é só eu falando seco mesmo Eu vou até tirar a legenda aqui se você quiser comentar alguma coisa Mano ó É a esposa do Scar Editor Ixi lá Ele odeia esse filme Não mas É o que eu falei É normal a pessoa não gostar Esse aqui é um filme Você vê que a pessoa não gosta e não tem nem B.O. tá ligado? É normal É um dos poucos que não tem problema não gostar Porque é nichado É um bagulho nichado Vai Mas o foda é que ele gosta Ele gosta bastante Ele não é fã antigo Ele começou a ser fã há pouco tempo Ó por exemplo Mas Maiton e você? Tem uma cena Pera aí Deixa eu mostrar uma cena Eu quero Eu tenho uma cena Que é da Que é literalmente uma referência ao livro Da 11 e 35 da manhã Que é a boneca Agora eu não vou lembrar o nome da porra da boneca Que é aonde eles querem colocar a Hebe Os animatônomos querem enfiar a Hebe Aí Essa boneca aí Essa aí Essa boneca aí Ela é a boneca do livro Quem Quem então Eu tô ligado Eu na hora que eu vi isso aí Eu pá Meu caramba Pô Eu falei a boneca da 11 e 35 Do livro 11 e 35 Eu não lembro Ela tem o nome Eu esqueci o nome 11 e 35 Não é Outro nome Com certeza É 11 e 35 o nome dela O Luiz já não sabe Eu não sei cara Eu não leio livros Então É por isso que é burro desse jeito Mas enfim Falo mesmo O nome dela é 35 Ela é prima da 11 do Stranger Things É a 35 né Teve referência a Eleanor Teve o cachorro lá também Cachorro 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 É o cachorro Teve um cachorro lá também mano Ah mano Por isso que usa Twitter É o Spark the Dog né É o Spark the Dog É o Spark the Dog Então assim No quesito Ver as coisas acontecendo Não teve tanto Por culpa do público alfa Mas no quesito fanservice O filme Ele me agradou pra caramba Ele realmente mostrou O que eu queria ver ali O que poderia ser um filme de Five Nights Agora O 2 Eu espero sim Um bagulho um pouquinho mais Sabe Eleva aí Eu não sei Eu não sei se no próximo filme Eles vão focar 100% no Spring Trap Ou se eles vão mostrar o flashback Eu acho que vai ser uma prequel Eu acho que vai ser uma prequel Será? Eu acho Eu acho que eles vão seguir igual os jogos Tipo eu acredito que esse primeiro filme foi igual ao primeiro O Mike Schmidt é o protagonista O William Que nesse filme Pelo que eu entendi Ele é o funny guy nesse filme Sim Ele morre na última noite Sabe Na Que também é a questão do Do FNAF 3 Que ele morre também no No restaurante do FNAF 1 Eu acho que o FNAF 2 Vai ser uma prequel Vai ser tipo contando a história Do Steve Hagelin Do William Nafton Do Henry antes Tipo lá na época de 87 E aí sim vai ter uma resposta sobre a mordida Quem deu a mordida Que até hoje ninguém sabe Exato Mano se for assim Eu tinha falado isso até Eu tinha falado que Se for assim vai ser da hora Porque Eu falei ainda Uma das minhas críticas 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 A mordida de 87 Caramba Todo mundo Finalmente Foi Toybone Ou foi a porcaria da Mango É a Mango É a Mango Eu também Eu quero que seja a Mango Muito Fala Mundo Fala Então Ô Tonzinho Ô seu merda Eu vou enfiar Eu vou enfiar essa garrafa Que tá na minha boca Desculpa Veio quicando Veio quicando Eu derrubei água Eu derrubei água Eu derrubei água Tudo aqui mano Nossa é muito Tom Mano olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui O que eu falei O que eu falei É Tadinha véi Ô Ton Sabe quando a bola vem quicando Pra você chutar mano Eu sim Sabe Desculpa Desculpa Colheu É Plantou Ah mano Tadinho véi Ah véi Eu vou ficar todo molhado mesmo Não dá nada Mas posso falar o que eu queria falar véi Fala véi Fala Tadinho véi Você fez ele derrubar a água Desculpa Eu tô todo molhado cara Desculpa Perenequinha Vai Eu esqueci o que eu ia falar Não é possível véi Tá merda mano O cara aí é uma lenda Não lembrei Ó deixa eu falar aqui Eu lembrei Eu lembrei Eu ia falar Vai vai O FNAF 2 tem que ser contando a história do William antes Porque nesse filme quase não teve o William Era isso só que eu queria falar gente Era só o que a gente conversou Caramba Na hora que nós saímos Falei mano Tem que agora falar um pouco da relação dele com o Harry E no filme E no filme Eu reforcei a frase cara Sim Sim perfeitamente Perfeitamente E no filme se pá o Harry apareceu Eu acho Eu tenho essa teoria É ele apareceu Dizem que ele apareceu naquele videozinho né É Naquela cena Que ele tava mexendo com Que ele vê a fita pô Na primeira noite Então Que ele tá mexendo com o endosqueleto 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 Ele tá mexendo endosqueleto E o único que mexia com essas paradas era ele Era o Harry Então assim Eu chuto que é ele Ou dane-se também né Aí não tem Aí não dá pra confirmar nada também Não tem como Você viu essa parte Ô Tom Que eu tô falando Pô ele viu né véi Não eu sei Eu tô falando se ele lembra Não eu não lembro Não tá É aquele videozinho pô Que o Mike vê na primeira noite Que a fita Que a menina A menina vem e fala Bem-vindos a Fred Fesber's Pizza É eu sei Eu sei isso aí véi Nossa só de falar Eu fiz os vídeos de perteio Eu não aguento mais falar Fred Fesber's Pizza Até decorei E essa mulher aí Essa atriz aí Ela ficou muito feliz de ter participado Porque tipo ela virou celebridade Na fandom assim sabe Quem a A Abby Não a menina que fez esse vídeo aí Esse vídeo curtinho sabe É sério Não não A do A menina que apresenta o FNAF né Tá 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 Ô maneiro 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 Caraca Eu não sabia E todo mundo da fandom abraçou Começou a fazer fanart E ela E ela até responde Todas as fanart Ela agradece Ela já postou fotos Usando a roupa de novo Sabe Ela é muito É isso que eu falo velho O filme é bom O filme é bom Não véi Bom é demais Zé O filme é bom Vamos deixar o tom É fala aí O que que você acha Eu vou falar agora como um fã De FNAF Desde que lançou Não tô zoando Sim Vamos mandar Então segredo Quando o FNAF lançou Eu tinha Treze anos Treze Treze anos Que foi lá em dois mil e quatorze Se eu não me engano Sim Aí vai fazer dez anos né Sim Então eu tinha treze Aí eu vou fazer vinte e dois Vixe Maria Eu nem vou falar quantos anos eu tinha Segue o jogo Então beleza Eu também não Porque eu não sei Aí o que aconteceu Eu conheci esse jogo Eu tinha um amigo que tinha um PC Eu não tinha PC Eu nunca tinha PC Eu comprei meu PC Em dois mil e vinte e um Quando eu recebi um Um dinheiro em bom do YouTube Eu comprei Aí o meu amigo falou Não vamos jogar esse jogo aqui Que tá bombando Eu falei mano Então tá Porque o FNAF quando lançou Era gigante no YouTube Sim Aí eu Sim eu lembro do hype É saiu até no YouTube Rewind Tinha o Fred dançando lá Aí eu Ele falou assim vamos jogar Aí o que que fez Ele me colocou pra jogar E na hora que ele viu que ia tomar o jumpscare Porque ele não me ensinou a jogar Ele fechou a porta do quarto Estou Ele fechou a porta do quarto E olha o jumpscare E aí na hora eu desesperei Eu comecei a abrir Porque eu era muito medroso Era muito medroso Aí eu comecei a abrir Puxando, puxando E eu arranquei a maçaneta Da porta do guardeiro Caralho Com 13 anos Hã? E depois? A mãe dele brigou comigo A mãe dele falou A mãe dele já não gostava de mim Nossa Eu só vou botar aqui o meu Ah mano Quem não gosta do Tomzinho Não é boa pessoa Desculpa Não, mas eu antes dos 18 era insuportável Vocês não gostariam de mim Mas então Não, mano Eu só até hoje Eu era outra pessoa É, o Luísa também A gente só suporta ele Ô louco Ô louco Eu sei que o Zé já não lembra mais dos 18 anos dele Que foi uns milênios Ah, eu lembro, velho Foi uns milênios atrás Cara, o Zé tinha 18 o quê? Em 2005, não foi? Tinha 18 em 2000 Peraí, caralho O Zé já tá vivendo no... 2007 eu tava com 18 2007 Não, é... 2008 mesmo Pô, só de 90, caralho O Zé já vive nas escala de tempo do universo, velho Um milhão de ano pra ele é ontem Essas coisas, velho Mas, mano O Zé se encontrou com o Peter Day Nerd Porque, tipo, eu lembro de tudo, velho Tipo, dessa época Eu lembro, tipo Do hype pra lançar o FNAF 2 Eu lembro do hype maior ainda Quando eu fui lançar o FNAF 3 Tanto que meu canal Aparece a Batata O meu URL é Five Nights at Craft É verdade Porque antes É, eu tinha um canal Que sempre que lançava algo novo de FNAF Eu refazia os trailers, as coisas Em Minecraft Hoje em dia eu paguei Porque a maioria tomou copyright Mas... Quem diria? As música Quem lançava eu fazia Aí eu... E eu era... E aí, tipo Quando teve a época que acabou no FNAF 4 Que era pra ser o fim, né? É... E o Scott Coulton começou a atualizar a tela dele com... É... Obrigado, sabe? Thank you E todos os animatronos que iam aparecendo E do nada começou a trocar pra versão fofinha deles Que era o FNAF World que ia lançar Não joguei até hoje Não joguei até hoje Eu... Eu tô só me forçando pra falar que eu sou fã Desde o início mesmo, sabe? Sim, deu pra perceber Deu pra perceber Tem um problema grande Com esse filme É porque vocês falaram que ele parece um filme genérico E eu acho que ele é um filme genérico, velho Porque ele tem muito medo de explorar a maior... A maior coisa que ele tem, que é o vilão, velho Sim É... É o que eu falei O plot do Michael É terrível, velho Do Mike ali É horrível, velho Porque, tipo Você não se importa o suficiente com ele Pra se importar com essa trama do irmão dele Sabe? É... E outro erro desse filme, pra mim Eu sei que tá certo Mas eles pintam os animatronics de... Ruim O filme todo Uhum Pra no final atacar que eles são só a vítima, sabe? Sim É... E eu acho isso muito errado Porque, tipo Se você colocasse, tipo Ah, os animatronics são ruins Mas as crianças dentro deles não Tudo bem Mas, mano As crianças é pior que os robôs, velho As crianças quase matam o Mike É, aquele lá O Golden Freddy mesmo O Golden Freddy é ruim Aquele moleque ali é zoado O Fox só não matou o Mike Porque a Vanessa chegou, sabe? Sim É... E eu sei que eles eram controlados pelo William Mas naquele momento O que deu a entender É que eles estavam fazendo aquilo que eles queriam Sabe? E a Abby foi super tranquila com eles Então eu acho muito errado isso Não, mas é porque também Ele aceitou entregar a Abby E depois ele foi lá pra pegar ela de volta Então eu acho que foi meio por isso também, né? Que eles ficaram putos Então, mas mesmo assim Tipo, eles queriam ela pra matar ela, sabe? Sim Tanto que deixou claro É que na cabeça deles lá Botar dentro da boneca Não seria matar, né? Seria tipo É, criar uma nova vida, né? É, uma nova vida Então tipo, eles não estavam vendo isso como errado também, né? Então, mas é pensar que ela vai sentir muita dor É porque eles não lembram que eles sentiram dor, sabe? Sim, sim Mas tipo, é uma mentalidade muito bizarra que essas crianças têm Eu entendo que é um trauma que ela sofreu Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse filme erra muito nisso Até o segundo ato O vilão O Coelho Amarelo não existe Tem desenho Mas eu não lembro dele sendo citado antes do terceiro ato, velho Tipo, eles surgem com essa trama do coelho Tipo, ah, as crianças tinham o coelho que matou elas e tal É tipo, eles falam que tinha um assassino Só em desenho, né? Sim É, era no começo ali que passou ali o coelho E depois segue Aí foca muito nele, né? Foca muito no Mike depois Sim Cara, eu acho que foi ruchado Eu acho que vai citar isso depois Então, eu acho que o tempo dava pra eles trabalharem Eu não sei se flashback é bom Mas tipo, mostrar mais o William Trabalhar mais o vilão do William Porque tipo, ele é interessante Ele é bem escrito Só que ele surge do nada pra ser o antagonista final, sabe? Sabe qual que é a parada? Aquela abertura que vai mostrando Vai lá, 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 musiquinha E aí vai passando os desenhos É, no começo É uma abertura legal Mas eu acho que não devia ter sido daquele jeito Eu acho que devia ter sido mostrando tipo O Steve Raglan no começo e tal Umas coisas assim pra dar mais conteúdo Não, mas aí eles vão querer fazer isso agora, né? Provavelmente Não, agora Fazendo o Midnight Motorist também, sabe? É, entendo É pra explicar logo o que é a Juniors, né? Pelo amor de Deus Caralho, a Juniors Eu sei que eles podem explicar isso depois Sabe? Mas aí, pra mim, entra no mesmo quesito do MCU, sabe? O filme tá no universo, tá na franquia Mas ele tem que funcionar como filme Por exemplo, eu tô assistindo agora Harry Potter Eu tô no Cálice de Fogo Terminei o Cálice de Fogo ontem E cada filme funciona como um filme, sabe? Eu posso ver Obrigado O quê? Não, não Eu tava preocupado com o que você ia falar Porque assim, eu sou meio Eu sou meio fãzinho de Harry Eu sou meio fãzinho de Harry Eu sou meio fãzinho de Harry E é bizarro, velho Porque tipo, se você Soltar o filme Você começar a ver a Ordem da Fênix Você vai se importar com os personagens Mesmo você não tendo visto os primeiros, sabe? Você já se importa Eles trabalham o personagem muito bem Pra você gostar dele no filme Eu acho que os únicos que fogem disso É os três últimos Que é o Enigma do Príncipe É o Enigma do Príncipe e a Relíquia da Morte E o Parte 1 e o Parte 2 Parte 1 e o Parte 2 E esse você precisa ter o conhecimento dos outros Mas todos antes desse Funciona Você gosta do Sirius Vendo ele no No Prioneiro de Azkaban Gosta da relação dele com o Harry Mesmo não tendo visto a Câmara Secreta E esse filme Ele tinha que funcionar como um filme único E não tipo Ah, mas isso vai ser explicado depois E ele sofre muito disso Porque tipo O vilão é péssimo E eu odeio Quando tem um conflito no filme Vou falar mal de Godzilla vs Kong agora É Eu odeio quando tem um conflito no filme E aí no final não Esse conflito não existe Eles vão se juntar pra enfrentar o mal maior, entendeu? Contra o robô lá O robôzão lá Eu acho que o Kong Tinha que ter matado o Godzilla mesmo Godzilla vs Kong, velho Eu quero ver o Godzilla vs Kong É, então Não, eu entendo que o Kong é forte Mas tipo, contra o Godzilla Quem é Kong, velho? Tipo, é uma briga muito injusta Sabe? Mas... É, colocaram lá tipo O bagulho de Ah, ele é o macaco Ele tem o machado Ele tem o machado Que cai a luz Mano, a luta foi bonita Cresceram 90 metros do Kong, velho A luta foi bonita Mas o Kong teve as oportunidades dele lá E não aproveitou, mano Então, mas aí entra o problema de É, eu tô pra ver o Godzilla vs Kong O Godzilla ganhou, beleza Só que aí depois Eles enfiam um tipo, o mal maior Que ele bate o verso Superman Não, ele brigou Mas o mal maior é o... Abominável? Como é que é o nome dele? Apocalipse? Apocalipse, isso, velho Apocalipse, Apocalipse Tá, agora entendi o filme Agora entendi o filme que você tá falando E ainda mete a Mulher Maravilha do nada lá também Não, mas então, mas aí tipo Cara, eu quero ver Eles botam o conflito do Mike Quando o animatronic O Mike quando o animatronic Quando o animatronic Mas depois Não, gente Mas vocês tem que se unir Contra o mal maior Que é o coelho, sabe? E ele é legal Do mesmo jeito que o Mechagodzilla É legal Só que Por que ele não foi trabalhado, sabe? Você não liga esse plot Ah, e o cara lá no início É tentar fazer algo meio Scooby-Doo, né? Aquele cara que vocês conheceram Era o vilão o tempo todo Era o assassino Sim, sim Eu nem Mano, se você Eu nem lembro mais daquele cara, véi Eu sei que ele é o William Porque eu vi os usamentos, sabe? Mas eu não lembro mais Aquele cara apareceu nos primeiros 10 minutos Ele está em 1h50 de filme E é por isso que tem aquela questão lá Tipo, o Mike Que nem você falou Que Ah, não dá Acaba não dando pra se importar com ele É muito aquilo Tipo, ele foi mal construído, eu diria E aí Ele é mal escrito O William é bem escrito E quando o William aparece Pô, até porque Principalmente pra quem jogou o jogo Viu lá e tal Mano, o cara aparece Tipo assim Eu e o Zé no cinema Ficou torcendo lá Pro William acabar com tudo lá Tá ligado? Então, você torce pro vilão Vai, William Matas todo mundo Mano, eu por exemplo Naquele momento lá Que a Abby está desenhando Ela desenha lá muito rápido Inclusive Ela faz o desenho lá Em dois palitos O William lá Só olhando O que você está fazendo Tipo, o tempo O tempo que ele está O tempo que ele está Tipo, o que você está fazendo É que dizer Ok, pare com isso Mano, ele dava pra ir correndo E matar ela Ele podia ter arremessado a vaca Sim Eu também faço aqui Correndo Não, correndo não dava, né Porque ele não pode mexer Eu também faço aqui Mano, vamos Então, tipo Cara, eu vou dar uma solução pra esse filme Se 60% do papel da Vanessa Fosse do William Ele era bom Sim Porque, mano A Vanessa seria bom Ela chegar E, tipo Na cena lá Que chega pra conversar Podia ser o Steve Hargan, sabe E ele ser apresentado Como um personagem amigo Ele está ajudando Ele salva o Mike E aí no final O Mike percebe Ah, ele parou os animatronics Porque ele controla ele, sabe Aí, tipo A Vanessa aparece Avisa o Mike Pra não trazer a irmã dele Tenta conversar Só que Eu acho Sabe aquela cena Que o Mike está sentado Numa grama E a Vanessa chega E conversa com ele Sobre o irmão Sim Que aí ele pega Até que pega o remédio E joga o remédio dele Ele podia Ele podia ter trabalhado O Steve Hargan Como se fosse Tipo uma figura Muito amigável Que está tentando Tipo Ser até uma figura paterna Pro Mike Ou até tipo Se aproximando muito E aí tipo Ele chega e salva Tipo no início Os animatronics estão chegando E ele salva o Mike Sabe E aí no final Cai a ficha Ah, ele salvou Já falei isso Mas ele salvou Porque ele controlava E aí a Vanessa Volta nesse final Pra salvar o Mike E conta pra ele Ó, o Steve Hargan É o assassino E aí Ia ter uma construção boa Porque você fala Nossa E eu tava gostando dele Sabe E aí você ia ver O lado mais assassino dele Só que Você pegar esse personagem Descartar no início E depois que ele traz ele No final Não dá, velho Mas sabe o que foi também Eu acho que eles tentou Meter muito personagem Em pouco tempo de tela Que nem por exemplo Quando eles colocam Aquele grupinho lá Que aparece pra invadir A pizzaria E tudo mais Tipo Se eles não tivessem colocado Aquele tipo de cena Se eles tivessem deixado Esse filme pra Tentar trabalhar mais Os personagens principais Assim da história Como por exemplo O próprio William O próprio Mike A Vanessa Acho que tipo Tava ótimo Só que Ele teve muito tempo De tela Pra aqueles aleatórios lá Que apareceu Só pra morrer mesmo É Pra mostrar o poder Dos animatrônicos Basicamente Esses aleatórios É basicamente Os iluminatis Do Doutor Estranho Ele tinha inserido Pra morrer Pra morrer Pra Wanda lá Pra mostrar Que ela tem força Igual aí Pra mostrar Que os animatrônicos Que não tão brincando Sabe E é verdade Você tá certo Eles enfiam Aquela Madrasta lá Do Chata A tia da Abby Que personagem Pra que Tanto que ela tá Se eu não me engano Ela tá concorrendo A Frambuesa de Ouro Sim Não, aquela personagem Horrível Mas o advogado Tem que ter Ele é top Ele é top Ele, assim Desculpa Ele Eu gosto dele O cara sensacional Tá É a minha É a minha figurinha Particular Eu tenho aqui Eu tenho Ele é um alívio Cômico bom E ele não fala nada Ele não fala nada Outro plot Chato É que o conflito Do Mike Com a Abby É muitos conflitos De uma vez No mesmo núcleo Tipo Ao mesmo tempo Que ele lida Com o trauma Do irmão Ele tem que cuidar Da irmã E aí Essa irmã Ao mesmo tempo Que ela vai Ela tá querendo Ser sequestrada Mas ela também Quer que tomem a guarda Que hora que você fala Mano, pega a guarda Dessa menina Qual que é o problema Dela ter a guarda Eu sei que ela queria Só a pensão Sabe Ela tem uma casa grande Deixa pra lá Tipo O menino Esse aí Ai, mas ela é tão ruim Meu filho Ele vendeu a irmã Em troca de um sonho Ela que é ruim O Mike Ele é pior Não, ali Na hora que ele fez Aquilo ali Eu falei Mano, para Para Aí foi por isso Que eu tava torcendo Pro William Falei no final Falei Vai William Bicuda ele Na hora que ele deu Aquela bicuda Que o cara saiu voando Falei Agora morreu Ali foi uns 5 órgãos Pra cara do caramba Não Mano E ele muda de ideia Muito rápido Sim, por isso É pouco tempo de tela Mano Não tem como os caras Estabelecer um bagulho Grande Cara Parece que ele só deixou Os pensamentos intrusivos Tomar conta É Os pensamentos intrusivos E vai embora É que ele olhou Ele olhou pra cara do Gary E ele nem escutou O que o moleque falou Ele só escutou o moleque falando Aceita? Acabou Claro, claro O resto ele cagou Toma aqui minha irmã Tipo É Ele já ficou pra mim Pior que a mulher lá Porque tipo Mano Ele tava vendendo A irmã dele Tipo Por um E tipo Na minha visão Nesse filme Parece que ele gosta Mais do irmão Que faleceu Sei lá quantos anos Do que a irmã Que tá ali com ele Sabe É Ele mostra que eles Têm uma relação É Ele caiu numa paranoia Muito macabra ali Foi um Nessa parada aí Ele completamente Virou leib Sem contar Que a gente teve que ver O flashback Da mesma cena Da mostarda Mostarda lá As 500 vezes Pelo amor de Deus Qual Ele fala que é a cena Da mostarda Porque toda hora A mãe dele derruba A mostarda Lá Ele ou a cena Da mostarda Melhor com a mostarda Né Mike Mano Eu vi essa cena As três As quatro vezes No filme Mano O filme Eu já aviso pra vocês Eu já aviso pra vocês É O Mike Vai ser filho do William Eles vão meter essa E eu não acho Uma boa ideia Sabe Porque pra mim Mano Ele tem Literalmente Ele tá com a família E a Afton ali com ele Só que sem o William Sim Porque tipo Ele literalmente São os três É o irmão mais velho Paranoico O mais novo Que morreu E a menininha Sabe Sim Entende Só que a Abby Ela era mais nova Que o É Garrett O nome do irmão Garrett O moleque Cara e tipo Pra mim tá aí É os filhos do William Dos jogos É esses três Porque mano Você vai me falar É o que todo mundo achava Também Então Eu acho que eles vão Inventar tipo Ah William Sei lá Tem o poder de apagar a mente Não sei Cara O Scott Ele já tem essa mania De fazer que nem livro Até determinado momento Era só umas histórias separadas Com os detalhes Que você conseguia juntar Na lore principal Entre muitas aspas Porque ninguém sabe até hoje Qual que é a lore principal Dessa bagaça No filme Eu achei que eles iam fazer Eu acho ainda Que eles tão fazendo a mesma coisa Eles tão contando Meio que uma Uma ideia Por filme Com algumas coisas Que vai encaixar Que nem Do nada no livro Colocar o Mímico O Mímico Se tornou canônico Por culpa dos jogos Não Pelo que aconteceu Foi no último mês O Scott canonizou 90% dos livros Então A partir daí Quer dizer que O Blackbird Pode ser que existe Tipo Coisas do tipo Tem muita história Ele aumentou Five Nights Enormemente Mas esse filme Inicialmente Ele tá sendo vendido Como um universo alternativo Não? Então Se faz Eu já não sei Ele é um universo alternativo Ele é tipo Uma história diferente Mas E eu tenho muito problema Porque parece que as pessoas Estão levando esse filme Como regra Para os jogos Ele não serve de regra O que acontece É Mas é o que eu falei Lá no começo Tem um monte de gente Vindo assistir Falando Não é igual jogos Mas não é Para ser igual jogos Não é E o problema É que tem gente Que tá achando Que o que aconteceu Aqui nesse filme É o que aconteceu Nos jogos Sabe Mas também As pessoas foram ver Esse filme Querendo tipo Respostas pro jogo Eles não deixou Muito claro Que era um universo paralelo Agora a gente já tá começando A entender Que é um outro universo Mas inicialmente Pô Quando saiu o trailer Lá do filme Escaramba 4 Eu tô falando Não Esse filme aqui Ele vai dar as respostas Para as dúvidas Que a gente tem Há tanto tempo E aí vai lá Surgiu mais ainda Uma outra foi respondida Uma outra ali Pá Tipo Tá ligado A galera pensa Que o Mike É esse aí Eu não acho Que o Mike Schmidt Por exemplo Eu vi gente falando Não o Mike Schmidt Dos jogos Não é o Michael Wefton Porque no filme Eu penso Mesmo se o Mike O Mike Tá óbvio pra mim Que ele vai ser o Michael Alguma hora Que ele vai ser Hefton alguma hora Só que mesmo Se ele for só o Mike Schmidt O que impede Do Mike Schmidt Dos jogos Ser o Michael ainda Sabe A galera tá achando Que tudo é igual O Scott A minha sensação É que Scott Calton Ele criou um bagulho Que nem ele sabe Como terminar Eu acho É porque ele não quer terminar Essa é a questão Ele não sabe Como terminar Então ele vai Vai Taca Taca E vai tacando E vai tacando E Five Nights O que ele não pode O que não pode acontecer É saturar de uma maneira Igual tá acontecendo Com a Marvel Que começou a ficar Uma coisa mais ruim Que a outra saindo Tal A galera não gostando E vai caindo E vai caindo Se ele conseguir manter Uma qualidade decente Pelo menos E uma coesão Com a galera Vindo Não vai ter Five Nights Infinito Só que se ele Deixar ir muito longe E começar a fazer merda Vai chegar uma hora Que ninguém vai Me ligar Pro Five Nights Hoje em dia Tudo é infinito Simples Não saia Na sua trigésima temporada Fala Mas a Marvel A Marvel surgiu Nos anos 50 E tá aí fazendo filme Isso é igual o FNAF Ela veio de outra mídia E agora tá no filme Entende Sim Então toda mídia Acaba sendo infinita Porque tipo Faz o FNAF o filme E depois faz um jogo Do filme Sabe Quem foi que fez isso Vai sair agora Não vai Um jogo do coelho amarelo Vai Não mas é outro É o Into the Pit É do livro É do livro É oficial É oficial É o Street Fighter Vocês lembram que Street Fighter Tinha um monte de jogo E fizeram o filme Sim Aí eles lançaram Um jogo Do filme Sabe Então tipo Toda mídia É reciclada É trazida de volta Só que o problema é que Cada mídia Tem que funcionar Como uma mídia Não pode falar Não se você é fã Dos jogos Você vai amar o filme Não acho que seja isso Por exemplo Eu não tive que ler Nenhuma HQ Pra gostar Dos Vingadores 1 Sabe Sim Eu duvido que você Vocês já leram HQ antes de ver Vingadores 1 Tipo Nada Mano Eu nem sabia Que era HQ Lá na época Dos Vingadores 1 Ah Ele tá começando agora A entrar um pouco Nesse mundo aí É mas é mangá Então você não pode Você não pode querer Que todo mundo O filme do Mario É bom pra quem é fã Tudo bem Mas ele Então Ele é ruim como um filme Porque se ele é bom Só pra quem é fã Quer dizer que ele não consegue Ser bom como um filme Ele é bom pra quem já gosta Entendeu Exatamente É o que o final Fier né mano Então A obra não tem que ser bom Pra quem já gosta Quem já gosta Já ama Já acompanha aquela franquia Então o filme tem que ser bom Pra todos os públicos Não pra todo mundo Nada vai ser bom pra todo mundo Mas tem que ser bom Pra todos os públicos Pra quem não viu Pra quem viu Pra quem só jogou Pra quem só viu Alguém jogando Não em streamer Pra quem jogou Tipo o 3 E nunca mais viu nada Sim É O 3 Então É esse ponto Eu acho que o Scott Ele não tá conseguindo Pegar Porque como eu falei O filme Ele é bom Pra quem conhece Pra quem sabe Mais ou menos ali Pegar as referências Tal Entender Pra quem não Dificilmente eu ver Alguém que não viu Falar assim Gostei Sim Ele é muito genérico Pra quem nunca acompanhou O FNAF Ou só jogou o jogo Então por isso que eu acho isso O FNAF é bom Pra quem é fã Mas ele é um péssimo produto Sabe Porque Ele cai nisso De é bom Pra quem é fã Por exemplo Eu amo o filme do Mario Eu amo de paixão Eu amo Não O Mario é bom O Mario é bom Eu acho Foi o melhor filme Que eu vi no passado Mas eu sou muito fã do Mario Eu sou muito fã Fã de Mario E eu reconheço Que como produto Ele não é bom Mas eu gosto Aí se alguém chegar Ah mas você não pode gostar Não Eu gosto do que eu quiser Sim Eu não tô falando Tipo Ah ninguém pode gostar Desse filme Não Eu tô falando Que ele é um produto ruim Mas é bom Pra quem é fã É o filme do FNAF Então Eu se fosse dar uma nota Pra ele Como fã Eu daria Eu daria Sete Sabe É por aí mesmo O William me decepcionou Agora como Um filme mesmo Um produto Único Ele é um filme nota 3 E é muito difícil Ele fugir disso Ah mas não vai fugir Se você não conhece nada Você vai assistir o filme Do início ao fim Sem entender Sem continuar Sem entender nada Ainda mais O negócio do jogo O cara só dorme É É Ele dorme É pra ver a câmera Infeliz Ele tá dormindo No jogo No jogo Toda hora Sem ficar acordado Mano Os animatronics Não faz nada Eu vou começar A jogar o jogo Dormindo também As vezes funciona As vezes funciona O FNAF Ele é tão grande Mas tão grande Que tipo assim Mesmo ele sendo Como um produto Uma nota baixíssima Por ele ter Esse universo gigantesco Esse tanto de fã Mano O filme ele se pagou Antes de lançar Então é óbvio Que mano Pro Scott Ele vai O Scott Ele vai continuar Lançando os bagulhos Tipo Quanto mais ele puder Mexer ali na história Tipo Canonizar Descanonizar Não sei o que Pra gerar Esse debate Assim nos fãs Porque a maioria Dos fãs é criança Então os cara Vão ficar falando Desse filme Desse jogo Por muito tempo E ele sabe Que tá se pagando Então ele vai Continuar lançando Mano É aquilo E FNAF Atrai muita gente Muita criança Porque quando eu comecei A acompanhar Eu era criança Sim E hoje em dia Tem um público Grande criança Novo Sabe E novo Que é criança Tem a idade Que eu tinha Quando eu comecei A acompanhar Sim Então pra mim O FNAF Tá virando Basicamente A Marvel E a DC Sabe Eu canonizo O que eu quiser Eu descanonizo O que eu quiser Não É aí Aí é foda Tem aquela parada De ser canônico Temporalmente Por enquanto É só por enquanto Se der ruim Ó isso aqui Não é mais canônico Isso aqui que é É igual o jogo Agora do Esquadrão Suicida Não, não, não Agora Isso aqui é o universo Ternativo Mas antes tinha sido vendido Que era Era do Arkham Não, mas não Mas é do Arkham Mas o Porque é inegável Porque tem Um monte de referência Mas é do Arkham Mas o Brainiac Aquela não é a Liga da Justiça De verdade É, eles são clones Tá escondida Então, tipo Dá pra você fazer um monte De retcon E pra mim é isso Que virou Que virou FNAF É, então eu acho ele um produto Muito pouco atrativo Pra as pessoas Por exemplo Qual que é o produto de mídia Mais lucrativo De todos os tempos De mídia? De mídia O produto de mídia Ah, Marvel Não Não, filme, né Filme Não, de mídia Não Não, não tô falando Tipo filme Tipo produto Tipo filme Vingadores Sabe, não O produto de mídia Que mais vendeu Se eu não me engano É GTA V Ah, tá, tá, tá Sabe E GTA V É uma obra independente Sabe Tudo que acontece ali É legal Porque acontece ali Naquele núcleo E se tiver outro jogo Com os membros protagonistas Tem que funcionar Como outro jogo É, tanto que a maioria Dos GTA Acho que Maioria não Acho que todos São tudo Um universo paralelo ali É, tudo Ah, não O GTA 3 O GTA 3 E o San Andreas É o mesmo universo Tem três universos GTA É o universo 2D O universo 3D E o universo HD O universo 2D É GTA 1 e 2 O universo 3D É o San Andreas 3 e Vice City Joguei O universo HD É o 4, 5 e o 6 Que vai sair O 4 eu nem sabia Que existia Existe o 5, é Então Se você for jogar o GTA Online Se você for jogar o GTA Online Você pode escolher Que seu boneco Seja filho do Nico Bellic Ah, é verdade Que é o protagonista Do GTA 4 É verdade Então É uma referência Pra quem Viu? Pra quem é fã Vai curtir essa referência Mas o que Não muda em nada Na experiência De quem for jogar o GTA Online O que muda a experiência De quem for jogar o GTA Online É aquele carro Aquela moto que voa Que explode você Que você sai Do servidor Ah, isso é muito bom Isso é maravilhoso Mas de resto Então tipo Minha nota pro produto Desse filme É um 3 Mas minha nota como fã É um Eu fiquei meia hora falando Mas é um 7,5 Ah, não É por aí Aumentou o meio Tá crescendo Essa ideia Quando a gente viu o filme O Scar falou assim Caramba Esse filme pra mim Era nota 1 Mas agora é meio Porque parece pior Caralho Pra ver o coelho amarelo A gente viu Pra escrever o coelho amarelo E Mano E é Eu vou falar A segunda vez que eu ouvi Foi deprimente Foi tipo Muito difícil Assistir esse filme Porque quando você já sabe O plot O plot Fica cansado É Porque tipo Mais coisa pra falar O negócio do plot twist Que é legal É tipo Você já viu O Vai falar O sexteto sinistro Eu já vi o sexto sentido O sexteto sinistro Conheço Ó o sexto sentido Eu conheço Luiz Nunca assisti Nunca assisti E qual que é o legal Do sexto sentido É você assistir a primeira vez Descobre o plot twist E quando você assiste de novo Você percebe várias Sim Você percebe Isso aí foi um bagulho Que aconteceu comigo Que eu fiquei meio tipo Mano Como que eu não percebi Essa parada É E aí você vai Mano Tava na cara O tempo todo Sabe O Jogos Mortais 1 Quando você termina Você descobre Vou dar um spoiler Que o cara morto no meio Era o Digsaw E você assiste de novo Fala Mano Mas tava na cara Porque isso aqui Você vai pegando os pontos Eu vi Eu lembro Aquele plot Que é muito da hora Tipo Você vê várias vezes E Até que chega Tipo Você assiste tantas vezes Cada vez que você assiste Você vê ali uma coisa nova Mas quando você chega no nível De você saber tudo Que você não te avisa Da primeira vez E o plot é bom Ele continua sendo bom É que nesse filme específico O sexto sentido Luiz É que É outro rolê É um outro tipo de plot É Na hora que você Imagina assim Você viu o plot Você viu o plot Acabou o filme É quase igual Você fizer um plus Nos jogos de Dark Souls Você joga de novo Que fala Que tem umas coisas a mais Sim Imagina o filme Que você termina o filme Só que se você ver de novo Você vai começar a olhar Outro filme Parece que é outro filme Entendeu É outro filme Você começa a ver Finalmente Você vê o filme Pelos olhos do plot twist Você fala Mano Mano Deu vontade de ver essa porra Agora É Ele é bom Só que Aí o que eu comparei com esse filme Esse filme tem um plot twist Só qual que é o problema Esse plot twist Ele vem do nada E se você assiste de novo Não tem nada Que leve a esse plot twist Sabe Eu queria mostrar até um negócio aqui Tem um plot twist aqui Nessa parte É Se bem que Assim Pra mim Acho que até pro Luiz A gente já entrou Né Falando Pois é Ou ele é Todo mundo sabe E acabou Você tá vendo o plot twist aí Peraí Deixa eu tirar seu bonequinho Aqui da frente Ah Tô na tela Duvido Vocês acharam Tem um easter egg aí Caralho Aqui em cima É um salsicha É um Scooby Doo Mano Aham Caralho Mano como que eu não vi essa par Ah não irmão Mano e passou várias E tem outro tá Mas eu não vou falar como Mano eu juro por Deus Que eu só vi agora Que você falou É Agora você teve toda a hora Que passar a cena ali Mano o Scooby Doo E o salsicha Meu mundo se abriu agora Aí é o plot twist Ou Oito e meio A minha nota agora Oito e meio Agora sempre que eu vejo esse filme Eu só vou reparar naquela cena ali Mas não tem na cena É na edição É na edição Mano que ódio de você Tonzinho Puta que lá Ainda bem que você tá morando longe Eu achei que tava no filme Se tu tivesse morando aqui perto Nossa eu ia agora na tua casa Te dar um mu Mano Mano Mas tem outro plot twist Que o editor colocou aí Mas você vai ter que achar Mas então Puta que lá Ô pra mim Esse tinha sido um plot Eu ia falar Agora Mano não Eu tô indignado Eu tô indignado Eu jurava que era do filme mano Não não É porque ficou muito concordinho Foi bom Mas vocês mexeram comigo Vocês mexeram comigo Vocês tão falando aí de filme Com plot twist Aí a hora que eu vi aquela cena Eu falei Mano eu tenho que assistir o filme Vai tá aquela cena ali Se o Tom não falasse Vai tá aquela cena Se o Tom não falasse Eu ia ver o filme Procurando o bagulho E eu ia quebrar a cara Ah acontece né mano Acontece Pelo menos era no começo Dava tempo de sair É Mas o que eu ia comparar Não é tipo que o plot twist é óbvio Eu não acho que esse plot twist seja óbvio Até porque Eles apresentam o coelho amarelo Lá no final Sabe Pra quem não sabe Sim Pra quem não conhece Então É isso que eu tô falando Pra quem não Então Mas o problema É que se você ver de novo Não tem nenhuma pista Que esse personagem É o plot twist Sabe Ele simplesmente some E volta depois Então tipo Acaba que não tem Você vê de novo Sabendo o plot twist Você só fica Tá Ele é o William no final E você vai tentando achar Alguma coisa interessante Não tem Hora nenhuma você vê Algo interessante Nesse plot Além dele acontecer Cara só o começo lá Quando o Steve vai ler o nome do Mike Ele faz uma carinha meio estranha Mas esse daí também é o único momento Ó Eu vou jogar na mesa aqui Eu vou jogar na mesa aqui Eu vou jogar O filme Se tivesse ido pela Atmosfera A forma Da primeira cena do filme Sabe que é aquela lá do guarda Corrente Se ele ficasse naquela pegada O filme ia ser extremamente melhor Eu acho que ia ser melhor mesmo Tá Mas o fã não ia gostar Por causa que a lore Seria meio engolida Assim Por causa Não Aí eu não sei o que o Scott ia fazer Scott que se vira A franquia dele Dane-se O que a gente quer ver É perseguição Câmera e animatrônico Destroção Pronto Esse que é o problema Nem o proprietor sabe O que ele tá fazendo Então Por isso que eu não fico pirado O problema é os caras Você já achou outro plot de Twitch, né? Não Agora Agora eu vou ter que ficar revendo Essa bodega aqui Até Oi Por falar no Salsicha Eu acho que o Tomzinho Eu acho que vocês sabem Que ele Ele Acho que não sei se foi Twitch Ou onde ele foi falar Porque eu Não sei Mas eu só sei que Ele soltou Que ele agradeceu muito Por esse personagem Que ele achou que ele tava Sendo esquecido Ele só tava sendo lembrado Pelo Salsicha Então Agora vai ser lembrado Só pelo Cara Ele agradeceu Ele agradeceu muito Falando agora Ele tem três filmes, hein? Ou seja O foda é que o Matthew Lillard O ator, né? Ele Ele dubla o Salsicha Até hoje Ele faz a voz Na animação Então acabou que ele ficou Muito preso A esse personagem lá na gringa Pra nós não Porque a gente era Quem fazia antes Era o Mário Monjardim Hoje em dia É o Fernando Mendonça Mas pra eles Desde o filme lançou É o Matthew Lillard Que é o Salsicha Então ele acabou Ficando preso E esse personagem Foi algo que tipo Explodiu Tipo A Fandom abraçou ele Como Então é O cara é bom Esse é o rosto Do William Nathan Agora Isso que eu gosto Mano É isso que eu falo Eu posso sim Concordo O filme Isso aí não tem que negar A galera xinga Pode xingar Porque realmente É meio Sei lá Meio sem sal O filme Não tem problema Parece Ele rouba a cena Sim Só que a Fandom Quando ele fala O filme fazer isso Tipo A pegar aquela menina lá Elevar o ego dela Tipo Fala Mano Vamos Nós gosta de você aqui Vamos fazer o bagulho Mano O que aconteceu Com o ator Tipo O filme pode ter sido ruim Só que Para os atores Foi bom pra caramba Eles gostaram De fazer Não sei Se pro Josh Hudson Não Não Pra ele Ele é o Bita É Ele é o mano Do Jogos Vorazes Não adianta Ele sempre será Eu não sei Se Jogos Vorazes É maior que FNAF Mas eu acredito Que sim Pelas bilheterias Ai Pô Em questão de filme É Ô Tom Não Mas eu não sei Porque FNAF É muito grande também Então Tem uma Eu queria ver aqui Que eu tô de olho aqui Eu tava procurando aqui Os negócios Tem uma pergunta Aqui que fizeram Eu queria fazer pra você Vamos fazer Queria fazer pra você Que é o seguinte É uma coisa que eu sempre Eu tenho essa dúvida também Não é nem dúvida Eu gostaria de saber de você Você que Nossa Eu vou falar agora Como entrevistador Se prepara aí Luiz Vai Você como essa pessoa Altamente trabalhadora Que realmente cria Esses projetos Maravilhosos Seguinte Qual foi Ou Qual Geralmente A maior dificuldade Do processo criativo Pra criar Essas coisas Porque Aumentando essa pergunta Agora falando um pouco de mim Juntando com esse processo criativo Você faz as letras Da porra toda E eu nunca te perguntei isso Eu não consigo fazer Dois, três Duas linhas Rimando Às vezes eu acho que rimou E não rimou Sei lá Não vai Da onde vem Tipo como O que que a Sibili Ele fala Oh Você vai fazer uma música Do Ursinho Pu Aí você Tá bom Tá aqui Tipo Quanto tempo leva Brota da cabeça Uma luz vem Você vai Você joga o 2D20 E vê o que que acontece Mano Você me despertou Uma dúvida também Eu vou esperar ele responder Eu por junto Eu Eu sou muito bom Em criar flow Eu falo que Eu não consigo ver Minhas músicas Tipo 2023 pra trás Eu consigo ver Sendo gado de botas pra frente Que eu acho que Os flow eram muito cansados Mas hoje em dia Eu sou bom Em criar flow E a letra Então o que que eu faço Normalmente A parte mais difícil pra mim É criar melodia Sabe Porque a letra Pra mim é fácil Eu consigo pensar tanto Que eu vou contar um segredo Pra vocês A do Loki Que pra mim É a minha melhor música atualmente É a do Loki É Eu escrevi ela Eu não escrevi Eu fui cantando De acordo com o que eu lembrava Sabe Caralho Tipo um improviso Sabe Então Isso aí é bizarro Assim Menos o refrão Que eu fiz cagando Eu tava cagando Eu falei O Iron faz baseado nesse refrão aqui Aí eu cantei o refrão pra ele Eu fiz cagando Mano Eu jurava que Ele tinha feito isso no banheiro Mano Não Às vezes sai melhor tá Posso falar? Às vezes sai melhor É Eu tava lá Falei Danilo É assim Qual tipo de Deus Eu devo ser Eu cagando Feliz É Mas aí Tipo Depois dos versos Eu fiz Tanto no cuirinho amarelo O refrão também fiz cagando Pra quem não sabe Caralho E o refrão As melhores ideias Vem sentado no trono Eu só tive as melhores ideias No banheiro Sempre O Danilo Ele ficou chocado Mano Como você pensou Nessa melodia Outra melodia incrível Que eu fiz Durante a tronagem E também Foi o refrão Do Aranha Noir Eu tava assim Uma tronagem Nossa Véi Que lá é top Mas você sabe Você tem ciência Que isso É meio É um É absurdo Você tem ciência Que teoria É Não Não é nem isso Tipo Você ter essa facilidade É um bagulho Meio fora da curva É Mas eu tô há 5 anos fazendo E tipo Pensa Eu já fiz Letra pra meio mundo Já fiz letra pro LBK Tanto que eu participei Da última do Carnetrix Dele na letra É O senhor tem que ver Eu faço Todas as do Iron É Todas não Ele fez umas 2 ou 3 Mas tipo 99% sou eu Fazia as do Dipper Já fiz letra pro Pro Cass Já fiz letra Então tipo Já faço letra pro Otávio É Tanto que o Otávio Vai postar uma música hoje Mas não é o final daquela não Ah E É uma letra oral dele né Mas então É E aí eu tenho essa facilidade Hoje em dia Antigamente eu custava escrever Aí o que que eu faço hoje Como eu não sei fazer melodia E eu acho que a melhor parte Da gente ser artista É a gente reconhecer Nossas fraquezas A gente Ah eu não sei fazer isso E o que que eu faço Eu faço os flow Mundo do jeito que eu consigo E o Iron Pega e refaz as melodias Tanto que tem Duas guias Sempre tem a minha E depois tem a guia dele Tanto que Ele me elogiou Porque na última A próxima dele Que é a do Pop Que vai sair amanhã Pop Playtime 2 É Ele Ele não refez quase nenhuma Ele falou Nossa A melodia ficou muito boa E aí a gente vai ver Na evolução Porque antes Por exemplo As do Gato de Botas Ele fez todas As do Vingadores Ele fez todas A do Bad Time Trio Ele fez 90% Das melodias Então tipo Eu acho que sempre A parte criativa Tem dificuldade Mas a gente tem que reconhecer Nossa dificuldade E pedir ajuda Sabe Se você tá vendo Que algo você não consegue Fazer bem Pede o auxílio Fala assim Ô você que é melhor nisso Você consegue fazer pra mim Tanto o NBK Ele tá fazendo as próprias O NBK faz as próprias letras Hoje em dia Ele passou pelo Blaze E aí hoje em dia Ele faz as próprias Ele não tava conseguindo As melodias Ele pediu pra Mister Falei, Mister Você consegue gravar aqui Me ajudar A Mister ajudou Depois na parte do Agressivo Ele pediu ajuda pro Darkus Aí na parte de entender Mais de BN10 Que ele falou Você entende Você consegue escrever essa parte Falei, não, escrevo Então Tá, isso é foda Isso é foda É uma união do caramba E um complemento outro Isso aí eu acho foda Eu sempre falei isso Com vocês Parece que é Dá um Um trabalho Completamente diferente Quando Se vocês não fazem junto Parece que sei lá Não Não é Parece que não é a mesma coisa De ver Subindo a telinha Letra Papairo da Batata Mix Master Isso me gerou Isso me gerou A verdadeira pergunta Tom Você era bom em redação Caralho Na moral Não Eu era Eu era o melhor da minha sala Mas isso não significava Muita coisa Não Eu só era o mais pica Do bagulho Eu era o melhor Mas a minha sala Era muito Aí não tem nada a ver Pelo amor de Deus Eu só ganhei um quarto trompeu Pô Porque isso é um dom Mano Isso é um dom Se você é bom Nisso Você é bom em tipo Redação Não é porque Tipo Eu sempre escrevi roteiro Sempre escrevi Além de letra Escrevi roteiro Adaptava a música Sabe E por exemplo Teve roteiro inteiro Tipo Tô falando do Big Scream Teve um que eu fiz Teve um Acho que Da Lady Universe Que ela narrou E um que eu fiz Que tipo Foi basicamente Eu que escrevi o roteiro E eu fazia roteiro Pros meus vídeos Fazia roteiro Pra aqueles do TikTok Que eu postava Nossa Então tipo Eu sempre gostei de escrever Mas Nas músicas atualmente Eu me sinto mais confortável Às vezes Montando os flow primeiro E depois pensando No que eu vou encaixar Então tipo Eu tô cantando Essa aí por exemplo Ah na 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 Sim criança Em meu sonho Sabe Eu escrevo uma partezinha Na minha cabeça E o resto eu complemento Com na 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 Aí depois eu penso Não Essa parte cima com isso Então eu vou apagar Esse na 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 Gravar o flow Falando tipo Eu estou vendo Sim criança Em meu sonho Mano mas é muita criatividade Foda Só curiosidade Aquela A guia quando Aquela música que eu participei com você Quem foi que fez aquela guia? Aquela É eu que faço Foi você Aquela Aquela partezinha ali É sua mesmo Que é o som Tudo Foi tudo você Ah eu faço as guia Ah então Mano a guia já tava boa Luiz Não tô nem zoando Não eu tô ligado A guia já tava boa Eu lembro quando ele fez a guia do Atreus Mano Eu fiquei com dó de cantar por cima Eu falei mano Ah a do Homem de Ferro 3 Você falou É Sim sim Eu falei não Melhor deixa Melhor deixa Tanto que tem umas Você deve ter visto a guia Ah você não viu Você cortou né Não não Eu cortei Só as partes que era do Mandarim É O refrão O Iron Re fez essa melodia E o segundo verso Ele refez algumas partes Principalmente a parte do LBK Lá que ele fez O Dedé fez Não sei o que eu tô falando LBK Porque parece que eu tô falando Sim mas a gente sabe muito bem Que é o Dedézito O Dedézito Nossa Amo o Dedézito E aí tipo O Iron Re fez algumas melodias Mas a sua parte Ele preferiu deixar o meu Que ele já tinha gostado E cara Ficou muito boa Sua gravação aqui e lá Ele elogiou muito Ficou sua meta Porra mas também Você gravou um pouquinho Fora do tempo Mas eu falei O Zé tá velho O Zé tá velho Eu falei Mano mas o Zé Grava Fazia show Fazia essas coisas Gravar tipo no computador É muito mais complicado Não mas Eu falei pra você Mas eu falei pra você Se precisar Você vai fazer de novo Mas aí você O Tom Pô vou caguetar Eu vou caguetar Eu cheguei E mandei o bagulho pro Tom Aí a primeira A primeira Ele na hora assim Falou ó É aqui e aqui Que a primeira não ficou Tipo não acertei Ó você faz assim Assada Porque você forçou ali Eu falei Opa demorou É nóis E eu aquecendo a voz Eu fiquei imitando Parecendo que eu tava No show Muito louco Aqui eu falei Tá eu tenho que fazer assim Pra encaixar Por culpa da métrica Que era da guia E eu fiz lá E eu fiz lá Mandei a segunda E eu falei E agora Tomzinho Tá bom Eu tô até agora Esperando a mensagem Se tá bom Eu juro por Deus Cara mas se tá bom O silêncio É porque Como que eu descobri Que isso tá bom Do nada Tomzinho lança Caralho Mano Tom é um homem De poucas palavras Puta merda Que porcaria Mas mano Foi da hora Foi da hora Foi da hora Mano Surgiu uma pergunta É isso que eu ia falar Manda uma aí De você Aproveitando que o Zé Tava falando essas perguntas Aí eu lembrei de abrir Aqui meu bagulho também A pergunta Pergunta do Hiroto Ele falou assim Pergunta Tom Pretende fazer som De algum anime Ou jogos Tipo mais som De Dragon Ball Ou jogos Tipo Band 2 E etc Cara O Band 2 Dragon Ball É complicado Porque Eu nunca me senti pronto Porque eu tenho um trauma Que eu não gosto Daquela música do Broly Que eu vi Nossa Aquela música do Broly É foda Mas eu não gosto E aí eu penso assim Cara Eu tenho medo De fazer outra gafe E Dragon Ball É muito especial Pra mim E eu não quero fazer Mas você diz Fazer gafe Em questão de cantoria Ou em questão de letra Flow Essas coisas Em questão de letra Em questão de letra Porque Dragon Ball É muito grande Sabe Sim Eu tenho medo De não pegar As melhores partes E eu por exemplo Nunca gostei de uma música De Do Goku Que eu vi Sabe Eu nunca gostei De nenhuma E eu sei que tem muitas Porque a galera Curte bastante Mas tipo Como um fã Eu nunca vi nenhuma Que eu realmente gostei É Eu sei que o Shida Tá preparando um especial Aí de De Sayajins Que eu acho Que vai ser top Que Que Eu até conversei Que ele pediu Vaquinha lá e tal Sim Mas agora Quanto a Band 2 Cara O Eu tava fazendo O Dark Revival Eu tava escrevendo Essa música De Dark Revival No ano passado O que acontece Direto Tem muita música Que eu escrevo Tá pronta E cara Eu simplesmente Desanimo Falar Ah velho Mas não tô no hype Pra lançar isso Por exemplo Ano passado Mano eu tinha tudo pronto Eu lançava música De uma vez Do Lórax Sabe Ah Da hora Essa aí É o Lórax É o Lórax O vilão Ele não sabe Eu tenho certeza Que ele não faz ideia Do que é Esquece Eu acho aqui Véi Oh Má Vizilda Ia falar Mas a música É ser baseada Ali Da O filme todo Ou só A musiquinha Quando ele faz Lá o O cachecol O maluco Ah tá É o Sneed O Sneed O Sneed Vocês vão achar Que eu tô mentindo Pera aí O Lórax A galera fala Que sou eu mano É eu se pintar de laranja Ah mano Você é cara do Lórax Procura aí rapidinho O Lórax Pra você ver Só quem é Você vai ver Talvez você não viu o filme Ih já tá na tela aqui Nossa O bague do cara É o GTA É É o meu Aí ó Nossa É o Zé É bigode e sobrancelha só Meu Deus Pera aí que eu tô tentando achar Aqui ó Tinha até isso aqui pronto Caraca Que é tipo ele numa televisão Tipo Vendendo o cartãozinho dele Tem até o Nils Tom Ali embaixo Por que que tá fazendo Então aí agora Vem a minha pergunta Mas O que que Mano Você é o Lórax E o Luiz é uma vezinho Caralho Caralho Olha aqui véi Uma vez Meio que É o Luiz É o pauzinho Ah não Que eu vou Zé vamos fazer uma música Do Lórax Ai caralho É vocês dois véi Caramba Luiz Você destruiu Ô Luiz Você destruiu as trúfulas Luiz Eu fico muito triste com isso Sacanagem Sacanagem Mas então O que aconteceu foi Eu fiz e desanimei Falei cara Não sei Não sei se eu gostei tanto Desse filme a ponto Porque é uma música Eu curti Falei mas Não sei Eu não vou ser honesto Com o público Sabe Se eu lançar essa música agora Acho que eu vou Estudar um pouco O antigo Dr. Su Usar uma ideia E outro por exemplo Ó o Manoel Gomes Aqui Vocês não estão vendo Essa música do FNAF do Iron Vocês não sabem Mas ela foi escrita em novembro O que aconteceu O Iron estava fazendo Outras músicas Vou entrar no canal dele aqui Se vocês me dão licença Claro É Vou entrar no canal dele Eita Esse não é o Iron Master Mas tudo bem Ui É Ele estava lançando Aqui agora atualizou Ah agora O Iron Master Aí ó Ele tinha lançado Essas aqui Uma, duas, três E essa aqui ó Todos com um milhão E tal Aí a gente fez essa aqui né Eu escrevi pra ele O beat tava feito E aí Tanto que na primeira guia Não existia essa parte aqui ó Essa parte que era Era só o beat mesmo Perceber É claro Não tinha como Perceber Um sorriso Só que eu falei Mano Vou escrever Porque o William Tá aparecendo muito pouco Eu vou acabar igual o filme né Vou cair na mesma tramonha É Aí o que eu falei pro Iron A gente tava com pronto Foi o Iron Ele queria fazer A do Scott Pilgrim Mas ele que pensou assim Mano Mas o do filme vai pegar mais view Eu falei Iron Você não acha Que é melhor Você já pegou bastante view Com os últimos Que você fez o que você gostava mesmo Porque Pop Ele comprou pra mim Eu joguei em Cal Até rejoguei Pra fazer a letra do 2 Esse aqui Esse aqui eu não joguei Mas eu vi a live do Core Umas três vezes O ruim é bom O ruim é bom Eu gosto Eu gosto O ruim ficou bom Essa aqui né Essa aqui também Esse é maravilhoso Mas então Aí eu falei Cara É melhor Deixa a do FNAF Pra janeiro Ou pra fevereiro E faz a do Scott Pilgrim Faz o que você realmente gosta Não fica forçando O filme você nem curtiu tanto Aí ele falou Não beleza Vamos fazer então Fez o beat Me mandou lá E escreveu o Scott Pilgrim Que era o que ele realmente Tinha curtido muito a série E eu vi com ele A série inteira E a gente fez Só que aí Chegou em fevereiro Ele falou Cara Eu vou fazer essa música Essa música E eu falei Cara Mas e o FNAF Ele falou Ah não tô no hype agora Eu falei Mano Me dá ele Tipo Você parece que não vai querer lançar Sabe E o Coelho Amarelo Deu certo Eu acho que se eu pegar a mesma vibe ali Tipo E arrumar umas coisinhas na letra Vai ficar top Ele falou Mano Acho que até combina mais com o seu canal Aí eu fico mais com os jogos E você fica mais com o filme Aí ele falou Não Perfeito Aí ele foi É Ele tava com a ideia do cara Ele tem uma do Voicemakers Pra postar também Que não é segredo Até porque o Voicemakers Já vazou lá E ele tem a do Pop Que vai sair Ele tem o remake Do Universo do Meu Pulso Eita Saiu E eu recebi o beat Antes de ontem Eu ia começar a escrever amanhã Mas E aí a gente A gente A gente só não tava no hype Na época Ele foi engavetado Esse Então vocês tem muito disso Tipo Não importa se vai fazer Ai O negócio tá muito quente Agora Mas se eu não tô no hype Não Não vou fazer Vou fazer outras coisas Se eu não tiver no hype Por exemplo Todo mundo tá correndo com o Rasbinho Não tô no hype Pra fazer Rasbinho agora Eu amei a série Amei o Pimenta Tô muito amigo do Matheus também Porque tipo Lá no Na série Do Sim Eu ouvi Eu ouvi durante as lives Eu assisti na live No Reluva Que você reagia também Eu e o Matheus adaptava todas as músicas Então eu ouvi ele lá Falei Mano que foda Ele tá Na minha música do Animona Ele fez o Escudeiro Sabe Eu amo o Matheus Eu amo o Pimenta Mas mesmo assim Eu falei Cara E caso alguém tenha Eles perguntando Não o Pimenta Não vai fazer nada Na minha música Porque ele não pode participar Ele é oficial É agora Agora Ele Agora Puta Mano Assim Eu fiquei Eu vou falar Da minha experiência Eu fui Assistir pensando É Vai tudo mudar Mas beleza Faz muito tempo Que eu tinha visto O piloto Quando o Angel Começa a falar Na hora Eu falei Meu Deus Aí sim Nossa Eu falei Vamos Vamos Pimentola Vambora Eu fiquei tão feliz Quando eu vi o trailer Eu já fui falar com o Pimenta Eu até falei Mano Entrando mais nas calvas A gente conversar sobre É Mas eu falei Cara Eu vou fazer uma música Mas eu não quero correr Eu não tô falando Que a galera do Geek Tá fazendo postando Hoje tá correndo Até porque a série Acabou faz tempo Eu acho que eles estão no hype Mas a gente não tá Sabe Sim Quando eu não tá Parece que dá a sensação Que não vai sair Tão bom Como ficaria Se eu tivesse Com vontade De fazer Eu sei que Se eu tivesse feito Essa aqui Na época Que saiu Eu Cara Teria explodido Igual o Coelho Amarelo Ah mas vai explodir também Cara E agora com essa Eu quero emendar Uma perguntinha Que tá aqui Mas assim Provavelmente você vai responder Em um segundo Que eu achei conveniente Qual a sua Qual a sua Expectativa Pra esse som Isso que a pessoa Nem viu o som Ela só perguntou Qual a sua expectativa Pro som Pra esse ano Tá dando tudo certo até agora Eu imaginei Que a do Bad Time Trio Ia dar bom Não ia ser explosão Porque nenhuma de Undertale É explosão Todas vão crescendo devagar Mas cresce O Gaston Foi mediano Foi uma música ali Que pegou um sexto lugar No meu top 10 Foi o que eu tava esperando Eu fico feliz Porque pra É a minha segunda melhor música Depois a do Loki O Gaston gostei também Bom então E essa aqui Eu acho Que ou ela vai ser igual O do Undertale Ou ela vai passar o Undertale É a minha expectativa Que ela pegue Pelo 700 mil Será? 700 mil chutando? Cara Se for igual Coelho Amarelo Coelho Amarelo foi uma explosão Se for igual Coelho Amarelo Em um mês Ela teria um milhão Sabe? Mas tipo Eu não sei se vai ter isso Porque eu não tô lançando Muito fora do hype Mas minha expectativa Minha expectativa é Se a galera realmente Curtir assim E eu ver que tá Que tá crescendo muito rápido Aí eu vou saber Que eu fiz um trabalho top Mesmo fora da época Deu certo Mas tem uma tristeza Acho que até eu sei Dessa frase Quando você sente Que o trabalho ficou bom Você posta Tá no hype Mais flopa Sabe? Ah Isso é comum Eu lembro A gente entrava em Cal E começando a bolar O FNAF Doom Aí sempre saia alguém assim Às vezes não era nem o Tonzinho Era outras horas Falava Ah Flopou Triste Inclusive Aí os outros Ficavam em volta Calma Calma Aí o Tonzinho vinha É Fez besteira né De vez o Tonzinho ajudar Ele é Ficou ruim mesmo Importante Mano Tinha música Que eu já pensava assim Teve música Eu quase cancelei A do Godzilla Singular Point Eu queria cancelar O Darks que falou Mano Metatop Não cancela Eu falei Mano Mas Eu não sei Eu acho que meu vocal ficou ruim Mas esse é o melhor vocal Na época né Hoje em dia Pô Aquela música é boa até hoje Tem muita música Por exemplo Do Kratos lá Que você julga pra caramba Eu acho aquela música Maravilhosa A música do Kratos é péssima Mano É maravilhosa Aquela música Eu vou pedir pra vocês Só pausar rapidinho A gravação Só pra eu colocar O vídeo estranho Ó rapaziada O Kiyashi Ele tinha comentado aqui Sobre a música Saiu um bom tempo Depois do lançamento do filme Foi uma decisão pessoal Ou houve algum imprevisto Já foi respondido Só deixando aqui O nome dele Voltamos O Kiyashi morra Carai Ô louco Ô louco Ô louco Inclusive Kiyashi Dando moral Dando moral aqui Olha essa letra maravilhosa Que ele fez Mano É véi Fica dando moral pra ele Dá moral pro Kiyashi Mano Eu vou ler o que o Kiyashi Mandou pra mim Quando ele mandou esse aqui Olha o que ele mandou pra mim Kiyashi é muito fofo Ele é fofo Ele mandou pra mim Eu como cocô Pô eu também Caralho Ah que legal Meu Deus É o Carlinhos Vocês são tudo Carlinhos Aquele pastoso Então nossa senhora Que bom Meu Deus do céu Ô vocês estão me lembrando Carlinhos Para É o do Cavalos Não é o do Que era da antiga Mundo Canibal Ah sei Essa é muito Essa é muito Vai vai Do jeito que vocês falaram Lembrou o cara Da turma da Mônica Lá que o ator Ah Mas vai Pode pegar uma pergunta aí Vai Zé Pode ir Vai Já fez você Não Eu posso perguntar Mas se você quiser vai você Faz você Faz você Eu já fiz Acabei de fazer caramba Poxa e você fez Nossa Ô Sério Isso aí é uma coisa Que eu quero falar Não Eu quero falar O Luiz Ele tem um Eu não sei o que acontece Tem coisa que acontece Agora Se a gente pergunta Ele Esqueci Foi embora Acabou É por isso que vocês tem vantagem Sobre mim Uma música De sei lá Dois anos atrás Se você faz uma outra Que tem uma referência Ele Referência Não O Luiz parou de gritar Eu tô decepcionado com ele Eu também Eu tô meio nerfado mesmo Mano É porque Não sei Tá namorando Não tô Não é Tá ó Tá namorando Luiz Game Não tô Cara Não tô Gente Eu posso perguntar Aqui mano Agora Pergunta Ó Meu mano Ray Brabo Fez meus emojis Do canal aí Foda pra caramba Salve pra ele Ele mandou Essa vai tá foda demais Certeza Né No caso da música Queria saber Como é interpretar O William do Matthew Lillard Nas músicas O processo pra fazer Esse tom de voz É a melhor parte Em fazer a interpretação dele Amo os projetos do Tom E foram por músicas Como as dele Que decidi ser Thumb Maker do Geek Quem foi que perguntou? O Ray Vixe Pior que eu não Eu não conheço Mas eu queria conhecer As Thumb dele Pra Esse Thumb dele é boa Pra falar aqui Ele é Thumb Maker Do vocês Ou quem é o Thumb Maker Do vocês? Não O meu é Batatazinho Cara O Ray Fez uma Thumb De Granny Pra mim O meu é Batatazinho Batatazinho eterno Então Respondendo a pergunta dele Eu faço Na verdade Não é o Matthew Lillard Eu faço o Fernando Lopes Que é o dublador Então eu sempre tento Mas eu tento Pegar pra combinar Com o personagem também Eu tentei pegar Uma vibe diferente Do que o Fred Tronic Fazia pro William dos Jogos Fred Tronic É o William dos Jogos Definitivo E ele é meu super chat também Meu também E aí Por exemplo Você vai Pegar Esse William O que que eu faço? Tanto que você pode ver Na música do próprio William Quando eu tô falando Como O William Normalmente eu faço Uma voz mais Mais cara O cara ruim Eu sou Sabe? Sim E aí Quando eu faço com ele Eu faço mais Mais cômico Porque eu tento O que que eu tento fazer? Eu tento puxar Uma voz de um velho Só que tentando Ser amigável Sabe? Sim Você pode ver que ele até fala Tipo Olha só Quem voltou Que ele falando isso É pro Mike E pra Hebe Só que quando ele fala Com os animatronics Ele fala de um jeito amigável Se liga Vocês não tiram a cabeça Sabe? Sabe? Ele fala tipo Ele fala mais de boa Sabe? Ele dá uma diminuída Ele fala Opa Aí ele Segura a emoção Como se ele fosse Algo mais cômico Sabe? Ele faz esse mesmo timbre Na parte do Que você deve lembrar Que é o do William Stark Sim Com seu traje amarelo Pois é Então eu tento sempre Pegar essa vibe Mais amigável Mais coisado Quando ele tá no traje E conversando com as crianças E algo mais Quando ele tá fingindo algo Algo mais grave E quando ele tá Full puto Ele grita mesmo Mas ao mesmo tempo No do coelho amarelo Eu acho que o cara Perguntou mais naquele Eu tentei fazer o que No refrão dele Minha ideia Era fazer tipo Um jingle Pra atrair O jingle que ele faria Pra atrair as crianças Sabe? Sim Algo que as crianças ouviriam Eu falava Nossa ele é legal Imagina a Fred Faz o barlanço comercial Do coelho amarelo E ele tá falando O coelho amarelo Isso tá vindo Oh 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 Verdade Então tipo um jingle Você pode ver até Que tem o Que no segundo refrão Tem um efeito Na voz Que parece uma televisão Ou um rádio Soltando esse jingle Pra as crianças Vim visitar Então tipo Ao mesmo tempo Que é uma coisa amigável Tem um duplo sentido Por trás Porque se eu Ah a coelho amarelo Tá vindo O criancinhas Venham com o seu amigo Se eu sei uma pessoa De fora ouve Tipo uma música do Mickey Sabe? Ah que fofinho É o Mickey Mas como você sabe O que ele fez A música muda o sentido Entendeu? Nossa mano Aqueles detalhezinhos Não A ideia Falei que saia Foi maravilhoso E tem Acho que Aquela música Do coelho amarelo Tem Ela é foda Por vários Todos esses motivos Da parada Só que O detalhe Que você colocou E agora que você falou Eu ia comentar Mas eu tinha esquecido Que nessa aqui Não teve Eu falei Acho que no react Eu falei Acho que no react Mas acho que também Não encaixava Não sei Acho que não faz Mas uma das falas Mais icônicas Eu achei pelo menos E o Luiz Acho que pode até concordar Foi o bendito Simetria meu amigo Sim Ah sim Todo mundo Quando a gente tava no cinema A gente falou Caraca Essa frase foi foda Não Falei Simetria meu amigo Não comentou né Que a turminha tá aqui do lado Meu Deus Agora que eu reparei O Fretron Eu, o Scar O Fretron Que o Blade Irmão Eu tava na cal na hora Mano é porque Nossa tem que ter Mano mas Cara é uma passada só Mano olha o tempo Que fica na tela Cara a gente Tava lendo o teu nome É Você quer que a gente Vê os detalhes Olha lá Tava lendo tu plays Olha lá Eu entendo Não reconhecer Por Scar Porque Parece um bonequinho De Scribonauts O meu é muito único Mano não reparei Juro O meu tem até roupinha Do Papaios aqui Ah mano Que vacilo Pode crer Isso aí eu te garanto Que a galera Que tá vendo Tanto o meu O meu Ou do Luiz Vai olhar e falar A mesma coisa Ou Se você tá vendo isso aqui Não importa em qual vídeo Se é aqui ou do Luiz Comenta E seja sincero Você sabia disso? Tinha localizado O Tonzinho E a turminha Dá pra ver todo mundo Não Eu agora quero saber Se você chegou até aqui Eu quero sua explicação Aqui embaixo Sim ou não Eu vou tentar explicar Como é que é na minha visão Eu dou play na música Aí aparece O seu nome Eu vou lá Olha o teu nome Leio o teu nome E aí Meio que a minha visão Ela trava Ela fica esperando Passar a próxima tela Pra eu ler o outro nome E eu não consigo reparar Meio que um bloqueio Eu não consigo reparar o redor Vendo a primeira vez Eu não sei mano Sabe o que a gente tem que fazer E pausando Não é pausando Assiste a primeira direto Depois volta No mesmo vídeo Volta e começa Vamos caçar tudo Qualquer desenho Desenho Quando for papai Os Iron Master Porque eles são cheios dessas E depois fica jogando Na nossa cara Não papai e Iron Master não Quem faz isso Vou esplanar Vou voltar pra esse vídeo É o Scar O Scar O Scar que fez O do Salsicha Lá? Não Foi o Insane Mas olha o Scar Ele esconde o nome dele Em todas as edições Aqui ó E vocês não vê Porque ele é safado Cara mas aí também É impossível Ali ó Pera aí Ah para mano Isso é impossível É impossível Ele é safado Não E é todos Por exemplo Na do Zé É literalmente na parte dele E ele não reparou Caralho Ah não Você tá me tirando Ah não Mano Mas esse é escondido Esse aqui Pera aí ó Garoto Sou só um ator Scar Nossa Cara é como se apagasse A minha visão Mas é em toda música Fala pra mim Que é em toda música Toda música Aqui ó Michael Myers Não 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 mostra Não mostra Não mostra Vamos fazer a galera Caçar Nossa eu tive uma ideia Luiz Segue meu raciocínio Segue meu raciocínio Manda Manda Vocês todos Que estão vendo isso aqui Vejam as músicas Do Tomzinho Todas Localize todos os Scar Tira um print E manda pra gente No Instagram Que a gente reposta Eu vou mostrar só mais Ou se você tiver Twitter Manda no Twitter Não Não no Twitter não Twitter é uma bosta Eu não concordo com Twitter Cara Twitter é Só mais esse aqui Que eu Preciso antecipado E não achou Ah não Aí jogou Tá vendo Ele joga na cara Vocês viram antecipado E não acharam Pá Toma Ó Eu não quero falar nada Mas esse Ó Você mandou antecipado Pra gente Meio em cima da hora Ali ó Olha o nome do player Ali Pera aí Ah não mano Mano Cara Scar você é doente Cara Mas é muita coisa Pra prestar atenção É muita coisa Não Agora não Eu tô falando sério Por favor Vai nas músicas do Tom Localiza E manda o print pra gente A gente Eu vou Eu vou compartilhar Mano Tu me sentindo incompetente Esse aí é o que O Coelho Amarelo É o Coelho Não é o novo Esse é o de agora Porra Mas aí também Aqui ó O poster dos jogos Ué mas isso aí Tem no filme Não Não lembro Tem no filme Tem no filme Tem no filme Tem Claro que tem Foi a primeira coisa Mano Não não É o mesmo animatrônico Eu comentei com o Luiz Da hora de ouvir Eu e o Zé no cinema Foi a primeira coisa Você não falou Eu queria só comentar um negócio Mais uma comporana do filme Esses bichos É muito feio andando Véi Ah sim Eles podia ter feito De um jeito Que eles não andam É que eles fizeram fazer Em bicho real Não foi CGI Não é os animatrônicos Obrigado Não é os animatrônicos É por isso que é assim O único O único que não tem boneco É que é humano dentro O único que não é o Foxy E o Spring Bonnie Não Boneco É uma pessoa dentro Que eu tô falando Pessoa Todos os animatrônicos aí Tem alguém A roupa Tem alguém lá Não é porque O Luiz quis dizer Que o Spring Bonnie É o William Só que o Spring Bonnie Não é um animatrônico Ah tá Ele foi pra outro raciocínio Tá mas eu entendi Beleza Beleza Mas mano O Scar todo Cara isso foi um plot Tá vendo Isso é um plot Agora eu vou querer ver Todas as músicas Pra localizar Virou outra Virou outra música pra mim Vou reagir Ele é muito safado Cara mas sério mesmo Nem assistindo Trinta vezes Dá pra reparar tudo Mas é Isso só acontece No seu canal Ou do Iron também O Scar não edita muito Pro Iron Tanto que Então a regra é Se ele editou Tem o Scar em algum canto Tem o nome dele Tá bom Vamos saber Mostrar um que ele fez Se não é o nome dele Mano essas referências Estão indo muito além Do meu cérebro Tem o nome dele Nessa música Mas eu não vou mostrar pra vocês Mas essa parte aqui ó Vou até mostrar pra vocês Que talvez vocês viram Do Michael Myers Ó Ah o Mal que ele Ele trocou pro nome do Do Mal e a Led Mal e a Led Isso aí eu percebi Só que não foi o Mal e a Led Que editou né Tipo Foi o Scar Só que ele é muito Aí ó Não isso aí eu percebi Isso aí eu percebi O Mal e a Led Mas isso aí Isso aí eu percebi Acho que não foi nem no react Eu percebi Vendo em off Mas isso você vê Porque tipo Tá na tela Tá bem escancarado Mas o nome dele Ele tá chamando a gente De incompetente Cara mas Porque esse aqui Quem não viu Eu tô sentindo Que a partir de agora Nós temos uma missão Nós temos Nós temos Nós temos que Ver e achar o Scar Ali ó Ali na esquerda Eu vi Ah tá mano O Scar ali Mano E você não vê Na primeira vez ó Cara com o meu Nossa Scar De vontade de dar um nulo Cara se eu ver o Scar Eu vou tentar enxergar Agora vocês vão tentar Achar o nome dele em tudo Tá bom Eu vou falar Ele começou isso lá Pelo Morty Rainer Tá Mano Nossa Da janela lá A música da De 2021 Caralho É vamos ter Vamos ter coisa Pra procurar Vamos ter coisa Pra procurar Não isso foi foda É por favor não Olha pra vocês acharem Acha mesmo E manda pra mim mesmo Que eu quero Eu quero O meu no Instagram Do Luiz vai no Twitter Não tem problema Vai pra mim Vai no Instagram Que aí eu reposto bonitinho Não Eu tô agora indignado Com o do Salsicha lá mano Que eu jurava Que tava no filme Não aquilo ali foi maneiro Aquilo ali foi maneiro Eu achei até que o pôster Era ele colocou Porque essa do salsicha Eu fiquei chocado Mano Você não percebe Mano Esse quadrinho Mas assim É que agora parando Pra olhar Depois que você fala Fala mano Se isso aqui tivesse no cinema Obviamente a gente ia aviso Todo mundo ia anotar Todo mundo ia anotar Sabe A gente ia Só que Na hora que você falou Tomei um choque Falei não Não Mano Mas é porque Olha como é que tá O bagulho tá muito bem encaixado Muito bem colocado Então Foi bom Isso aí foi bom Mano Qual que era a pergunta Olha Aí era a pergunta Acho que do Luiz Era a minha A gente terminou Sobre a sua interpretação Mas resumindo Você busca sempre Interpretar mais O dublador É Mas eu tento Encaixar no personagem Mas eu tento Fazer mais perto Do dublador Que é o Fernando Lopes Pra meio que Parecer com a voz Era uma coisa Antes né Quando vocês Estouraram Depois do universo No meu pulso Que até quando Eu conheci Fui fazer os reacts Todo mundo Começou a fazer Eu via muita gente Falando Que o legal De assistir O Iron Ou o Tomzinho No caso Papairos Da Batata Era porque Parecia que era O personagem Cantando Sim Era uma grande Diferença Foi na música Do pica-pau Foi na música Do pica-pau Não né Na Uma interpretação Que outros Não cantam Tipo vai fazer Música do Sei lá De qualquer anime É só A pessoa Que tá cantando Cantando a música Sobre Aquele personagem Vocês não Vocês Meio que O máscara Vou fazer aqui Umas loucuras Vou colocar Nuância na voz Pra fazer igual Isso aí sempre foi elogiado Isso aí é foda Pra caramba Isso encaixa Até numa pergunta Que fizeram aqui Exclusivamente Pra mim e pro Zé Ih carai Vocês sentem Que há algo único Nas músicas de FNAF Que o Tom e o Iron Produzem Acabei de falar Exatamente Essa é a resposta É que o jeito De vocês Fazer a música Eu acho que é um bagulho Muito único É acho que Eu já vi muitas músicas Na cena de FNAF Também É que o pessoal Não tenta se aproximar Tanto da voz Dos personagens Sabe Sim A gente não Não tô falando Tipo que as músicas Do A, X, B ou Z São ruins Ou algo do tipo Não As músicas são boas Só que Então É outra parada E eu gosto pra caramba Só que Tô falando que Quando eu Ouvi vocês Quando por exemplo A primeira Voz que eu escutei Da Quando eu peguei Pra escutar A primeira música Do Iron Foi a sua Que você era o besta Nossa Nossa velho Não tem porque Falar assim Foi a sua Mandando Já xinguei mesmo Aquele vocal é ruim Não então Mas isso é muito louco Porque Hoje A gente pode ouvir ela E falar Tá Tá estourado ali Tá estourado aqui Tarará Qualquer coisa Só que a mesma coisa A edição Na época A edição era boa Nossa A gente olhava Igual eu Eu joguei muito PS1 E quando veio PS1 A gente via Sei lá Thumb Raider Sabe A Lara Croft A gente olhava Aquele polígono Sério A sensação nossa Pra galera Na minha época Era Caramba Isso aqui é muito real Parece filme Não tem como evoluir mais Sabe Não há condição Pode ser até um pouco De saudosismo Da minha parte Mas eu olho Pra aquela Pras músicas antigas De vocês Principalmente a do Ben 10 Que foi onde tudo começou Eu olho e hoje eu falo Mano Isso aqui é foda Claro Eu gosto É absurdo ver a evolução Que vocês tiverem Tanto em edição Vocal beat E tal Letra Mas mano Cara Eu olho aquelas músicas Eu falo Mano Isso aqui é muito foda Até pros dias de hoje Eu gosto delas O jeito que O Iron por exemplo Interpretou aqui É uma falinha Mas eu acho que combina Muito com o dublador Ele faz isso Sabe mano Só não teve ele labial Porque o Mike O Mike fica com cara de tonto É Ele é a cara de tonto O filme todo Isso é verdade Mas quem é Quem é Quem é É o Pita né É o Pita Quem faz ele é o Eric Bugle Que o Iron gosta tanto Que é o dublador do Do Denji É e do Aang também Mano É do Kazuma Primeiro é o Kazuma Depois É que você viu Por ordem errada Você viu por ordem errada Mano mas é muito Qual a interpretação Que vocês mais gostam Essa aqui é top Assim Interpretação Eu sofri uma crítica Antes de vocês falarem Nessa aqui do Loki Do Loki Eu vi um cara falando Tipo que no primeiro Eu interpretava mais O personagem E decidi não E tu vaza no negócio Eu decidi não É mas eu já vazei Eu falei literalmente Mas falaram que Na primeira música Eu interpreto E nessa eu não tô Interpretando tanto o personagem Quantas pessoas Eu falo Ai 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 Poxi Que isso Que isso Desculpa É porque eu fui Querer procurar o canal Aqui Cara isso aqui É uma coisa chata O Tomzinho Passou por isso Agora há pouco Você abre o seu canal No Youtube E você coloca Deixa eu ver o meu canal Aí do nada A música O vídeo já começa O Dre De se estourar Aí eu falei Não E aí o que aconteceu O cara falou Tipo Ah mas No primeiro Você interpreta Mas eu acho Que eu interpreto Eu ainda interpreto Essa que eu acho Que eu interpretei melhor Porque no primeiro Eu fiz uma voz Muito grave Eu não sei se combina Tanto que nesse Tem uma dublagem Aqui no início E no primeiro Não tem Então eu não entendi O que essa crítica Quer dizer Porque eu acho Que eu tô interpretando Só que eu interpretei Diferente Porque eu até falo Aqui ó Através do tempo E outros tempos Também né mano Outras épocas Mas quantas pessoas Falaram algo do tipo Só um Cinco Um seis comentários Comentando aqui do primeiro Falaram que gostaram mais Da música Falaram que gostaram Mais dessa música Só que ao mesmo tempo Preferiam que A interpretação de antes Falaram tipo Ah acho que antes Você interpretava mais O boneco Ah então Mas você tá com 98% de aprovação Tá bom Mano mas tipo É outra época também Sai não tem que ligar Você tem que pensar também Que a sua voz Deu uma mudada Daquela época pra cá Então agora hoje Eu tinha uma mania De querer fazer os personagens É Muito Eu tentava fazer tipo Os personagens mais sérios Num grave meio cômico Tipo tem personagem Que se grave combina Tipo o Robotnik Que eu faço Um negócio assim Eu faço mais pra dentro Assim Só que tipo Chega nos personagens Tipo o Cavaleiro da Lua Eu tentei fazer essa voz E acho que não pegou tanto Porque tipo É uma voz que fica cômica Às vezes Você falou pra Qual que é a música Que eu pelo menos Eu acho que você mais interpretou Pra mim foi o Gato de Botas Nossa aquela lá É top demais Pra mim é o Gato Mano O Gato de Botas Eu acho muito maneiro Agora assim O Gato de Botas maneiro Só que no quesito Interpretação e música completa Eu posso falar Pra mim tranquilamente Que a do Bowser Que você fez Eu achei incrível mano A do Bowser Sensacional mano Eu não consigo Decidir melhor Tem muita Eu vou fazer questão De eu mesmo Achar o Scar Na música do Bowser Caralho As paradinhas Que você fez aqui A forma que você entregou Foi foda mano Foi foda O Scar tem um Que não é o nome dele Mas tem um pior No do Bowser Deixa eu abrir Ah não mano Ele falou assim Posso botar Então ninguém vai ver Quem bota Ninguém viu Ninguém Pera aí É porque a gente Tava virado esse dia Tanto que tem uma história boa Do Derpim Nesse dia Mas eu conto no off Pra vocês Que eu acho que ele não vai gostar Que eu conto aqui Qual que é a parte Que eu canto É agora É agora Cara Será que eu consigo Mostrar pra vocês Mano É um frame Muito específico É um frame Muito específico Mano Eu tô com medo Do que que é Ali Ali embaixo Perto do cano Ali embaixo Meu Deus É um emoji Ah não mano É aquele Ah Já viu esse emoji Então É o Ele tá derretendo Ele falava que não aguentava Mais editar essa música Ah Aí era um emoji Aquele emoji derretendo Ele falou Então eu posso botar Ninguém vai vir Eu falei bota Coloca Mano Mano É muito específico Cara E quando passa Você nem vê Ah esse aí Nem assistindo 30 vezes Ah o molequinho Caindo Mano Mas eu posso falar Isso é maneiro Isso é maneiro Porque vira um bagulho Meio interno de vocês Assim Tipo Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Mano Ah vou ter que mostrar Pronto gente Vai dar spoiler As que ele tá mostrando Não é pra tirar print Tem que ser novas É Essas aqui não valem Os que é pra mostrar É o nome do Scar Esse aqui não é o nome do Scar não Ah tá Então tá valendo ainda Tá valendo Esse aqui não é o nome do Scar Deixa eu achar aqui a parte Ah agora que você tá nessa bad time thrill Depois eu tenho uma pergunta sobre Tá bom Já sei qual que é a pergunta Não Você não sabe Eu sei Nessa janela Tem um rato dançando Pera aí Oi Ah essa aí Acho que o Derpin me mostrou Mano Tem um rato dançando Eu acho que o Derpin me mostrou Essa aí Não é pra ser que você não conseguiu ver Não não Eu vi que deu uma chacoalhadinha É o rato dançando É o rato dançando Ai meu Tá Não Isso aí Eu acho que o Derpin mostrou Se eu não me engano Isso aí Isso aí Mano Vocês são malucos Não corta do vídeo Esse Ele fala assim Ó gente Descobriu um muito foda Fica pra vocês Mano Se alguém achar Vai ser muito bom Eu acho Cara Muito bom Ah isso é bom Isso aí Você sabe Se isso viraliza Tipo viraliza assim A galera sabe Que isso acontece A galera vai ficar Que nem uns Cracudo Procurando né Isso aí Isso aí É tipo Oli Aquele Não Oli Era onde tá Oli Oli Era o Oli O nome É eu sei Eu sei Você sabe Que era o roupinha Listradinha branca e vermelha Ó aproveitando Que você mostrou aí O Bad Time Thrill Deixa eu te perguntar Essa aqui é do Joãozinho do Pão Superior O nome é maravilhoso Eu adoro ele Perguntinha pro Tomzinho Depois das músicas das AUS De Undertale Que mais As músicas né Por exemplo Desb Life Bad Time Thrill Por acaso Você pretende trazer outras AUS Como por exemplo Dusty Suns Flower Fell Ou outras AUS de outros jogos Ou simplesmente Parou E eu quero emendar Eu quero emendar Aproveitar aqui Você pretende fazer Uma da Rota Genocida Cara Caramba Mas aí do Nossa senhora Muito top A pergunta respondeu de cada vez Vou contar um segredo Eu sou Minha alvo favorita É o Dusty Suns Gosto muito do Dusty Suns Que é a versão do Suns Que cansou da Sota Genocida Tinha uma ideia inicial Pra essa música do Bad Time Thrill Que era Depois que acabasse o refrão Entraria O último refrão Entraria o Dusty Suns Falando que tá cansado De ver tantas rotas Tanto humano matando E aí apareceria um em breve Sabe Só que o que aconteceu Eu acho que fugiria Porque o nome é Bad Time Thrill Então eu acho que já fugiria muito Então eu decidi não botar Mas eu quero fazer muitas Eu amo Eu amo muitas Desbelief Papyrus Por exemplo Eu amo Desbelief Papyrus E todo mundo falou Pra eu não fazer na época Não vai flopar Não flopou Deu bom Não Tô vendo aqui Deu bom pra cá Mas não vai flopar Querendo ou não Você Tá o nome é Papyrus A galera já sabe que Undertale Five Nights Pelo menos Eu tô falando assim Vocês podem de repente Não Pode ter outra opinião Mas a massa Né Dos canais A galera que ouve E tal Mano Quando o assunto é FNAF Undertale Jogo indie Pode ser Pó Playtime Esse núcleo É automaticamente E um que volta Mês que vem Que é o Godzilla Que deu uma paradinha Mês que vem Nossa O que a galera Tá falando desse tal De ominous Não sei das quantas É o ominous É o minus É o novo aí Eu não sei É o Godzilla Mas não é ele Que eu vou fazer Mas o Ih remake O que eu fiquei com medo Era Da galera não abraçar Esse conteúdo Porque tipo Não é Undertale Sabe É uma zaú Diferente Então as vezes O pessoal Não Se coloca no lugar Sabe Mas eu nunca joguei isso Então a nossa ideia Quando a gente criou Foi fazer essa estética Mais 8 bit Mais de sprite Porque parece que Você tá jogando Sabe Sim Isso foi maneiro Então Você pode ver que Na Como é que fala Tirando o refrão As partes todas É literalmente O boneco vindo Conversando com você E ele não fala Normalmente o humano Ele fala normalmente você Ele fala jogador também É jogador Sabe Então Isso aqui enriquece muito A história de Undertale Principalmente pra quem jogou E até pra quem não jogou Eu acompanho muito o react Eu assisto De todo mundo Até pra quem não jogou Não conhece quase nada Da história Quando viu Fala Mano Isso aqui é muito maneiro Vai dando a entender Eu mesmo Eu já falei várias vezes Eu comecei a entender Eu conheci Five Nights De fato Por culpa Das músicas De vocês Dos Pig Trap Caramba Miraculous Foi por culpa Do Iron De Ia falar De hiperteio Caramba De hiperteio Não É o De hiperteio É o Dipper Mas como é que é O nome do desenho Do Dipper O Gravity Falls Mesma coisa O Steve Universo Bem 10 Então Querendo ou não Essas obras aí Diferentes Pode Às vezes Não dar certo Mas Mostra um bagulho novo Pra galera Isso aí eu acho muito foda Eu só fui chegar A jogar Undertale Por causa da música Do Papyrus Lá na época Só que o foda É Vou tacar na mesa O Bingo O rei das manhãs Aqui que eu tô olhando O Bingo Mano Eu nunca tinha visto Esse filme Eu nunca tinha visto Depois da música do Tom No mesmo dia Não Mas é filmaço Não O filme é bom Muito bom Eu tinha visto tudo errado Sabe Sabe quando você olha Com Meio que assim Brasileiro É Ah pô Então Essas paradas Que eu acho foda E ó Pra você entender Isso aí Até eu me surpreendi Acho que o Luiz sabe Do que aconteceu Naquela do 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 Mimic Você fez um trailer O trailer ficou no Yalta Mano O trailer ficou A galera vai Então assim Você tem o público Não mas o medo Dessas AU É porque não é Undertale O que você vai fazer Se você ver essa música De AU Não tem um jogo Pra você jogar Quer dizer Tem Tem Esse aqui tem Esse aqui tem Bom mas é até mais fácil Porque é só você Entra no navegador Não é Essas AU Não Você precisa baixar Algum Não Esse aqui é de baixar Esse aqui é de baixar É muito difícil De você conseguir jogar E é um jogo top Eu falei que eu queria jogar Esse Bad Time Trio O pessoal falou Vai sofrer Eu desisti Vai sofrer É muito difícil Bad Time Trio É muito difícil É eu fui dar uma olhada Mais ou menos É o Sans Multiplicado Porque é Três Sans De uma vez só É o Sans O Underfap Papes E Starship Kera É Tipo eu sempre amei A U Eu Antes de entrar No Youtube e tal Eu tinha um canal Eu tinha um grupo No Whatsapp Que pá A gente tinha Vizedek Que era um grupo De Que a gente RP de Undertale Sabe Caraca RP de Undertale É tipo você fingir Que no grupo Que você é o bonequinho Sabe Nossa Eu não sabia Isso existia em Undertale Isso é Não Não é em Undertale A gente cria um grupo No Whatsapp Ah tá Foi entre vocês É Não é do jogo É um RP E você finge Que é os bonecos Como se fosse um RPGzinho Igual se fosse um Sei lá Tipo O Iron Não conhecia ele na época Tipo eu crio um RP Agora com nós aqui E aí tipo O Iron é o Papai Os Elson Sans Os El Asgore Você é a Toriel Sabe Aí eu chego e falo Que era o Torto Sabe A gente chega e inventa As historinhas Então tipo Eu amava Undertale Antes de entrar na internet Eu já Já entrei Minha primeira Minha primeira Fandube Que hoje em dia Foi apagada Era de Otherswap Que é o do Papis Ali o segundo que aparece Então tipo Eu sempre quis fazer Coisa de AU Só que eu sempre Tive medo Porque eu vejo Que o pessoal Tem um pouco de Ai mas não é Undertale Sabe Bom agora Você sabe Que a galera abraça Um exemplo mesmo Foi ali com o Ben 10 O do Essas AU nova O pessoal caiu matando Falando que não era Ben 10 Que era ruim Que sei o que Tem que tipo Mano Se você não gosta É só você não Caiu matando Porque No caso do Carnitrix Essa galera aí É um bagulho Que completamente Diferente Mas Quem vai reclamar É quem Sei lá É chato É o chato É o chato mesmo Eu vou defender Undertale nesse quesito Porque Undertale é mais Bem escrito Porque eu Normalmente quando você vai ver Esses de Ben 10 É uma lore Tem uma história Criada ali Só que a de Undertale Eles refazem o universo Tipo Você vê assim E fala Ah é só o papai E o Sans Que trocou Tipo Não véi Eles refazem Tipo Tem um outro conceito Sabe A story shift Carol Ela literalmente Tentou se matar Sabe Tipo É outro conceito É a mesma Assim Tem a ideia Quem conhece Undertale Vai saber Mais ou menos Que essa Que é uma outra Temática É uma outra história Pra cada um Eles Escrevem Pra você ter Você consegue Tipo Você consegue ver O Underswap Pappies Não como papairo Você vê ele como personagem O Pappies Você vê ele Como outro boneco E você consegue Só lendo Sobre ele Ter empatia por ele Você entende O lado dele Os bonecos Eles são Eles separam Você consegue ver Tipo Esse é um Aquele é outro Esse não é aquele É como se fosse Uma outra personalidade É Tipo O Sans aqui Esse aqui é o Sans O Sans O nome dele na U É Blueberry Sabe O apelido que ele usa É Blueberry Cara Adora esse picolé E tem até outro aqui Que ele aparece Não sei que momento Que é Que é a hora que Esse Pappies fuma Por exemplo Então você consegue Ter essa diferença Então acho que A mensagem Undertale Existe há muito tempo Talvez o Carnetrix O Bloodtrix Seja Mais aprimorado Com o tempo Ah vai Não tem uma música Que você fez Puta Talvez eu tô Eu tô tentando caçar É Que é uma Você que criou Sim sim E você pretende fazer mais Difícil viu É difícil Mas porque eu lembro Que essa Deu um Um boom Bom pra caramba Velho Mano Com a história É porque tem um personagem Zumbi Eu acho difícil Porque eu sei que a galera Tem muita teoria Sobre esse zumbi aí É Não sei Daquele ataque lá Que citam lá No rádio do Volmax Mas Ao mesmo tempo Eu não sei se Teria algo legal Pra fazer Aí tem um bem irado Que já tem uma lore Que eu não gosto tanto Então acho que é ruim Escrever E O Ben Negativo Só que o Ben Negativo é um personagem Muito mala Velho É Ele é muito Você não consegue imaginar Ele fazendo algo legal Além de ficar Depressivo Sabe Então acabaria que a música Cairia no meme Então tipo Acho que os Ben Alternativo Interessantes A gente já fez Que é o Ben 23 O O Ian O Ben 10.000 E o E o Ben Malvado Não Aí você É Tem isso também Eu caí Voltei As outras eu acho Que fica muito Muito na Na pegada Cômica Sabe Sim Não mas Isso aí é muito bom É bom que já responde A dúvida da galera Também Já E assim Eu vou fazer uma rapidinha Aqui Que essa Infelizmente o Luiz Não tava junto Mas é que a galera Não esquece Tá Tonzinho Pergunta Caique YW No final Acho que é Caique Só com W Pergunta se vai ter Alguma música Ou referência Do Augusto Na estrada Você lembra Do Augusto Na estrada? Eu lembro Do Augusto Também Eu vi na live De vocês Eu vi Da minha frente Ele Ele mesmo Foi o Tonzinho Que contou Foi ele É porque A figurinha Do Augusto Foi um bagulho Assim Mano Aquilo ali Foi muito bom Cara Que momento bom Eu nem lembro Como que criaram Esse nome de Augusto Pra ele Que eu contei a história Que me traumatizou Foi a história Do Halloween Então foi O Tonzinho Ele contou a história Que traumatizou ele E tal Foi logo depois Da minha Da mão Aí Aí do nada Alguém falou Ah é tipo Como se Foram fazer Tipo um retrato falado Falar Imagina o Tonzinho Andando e do nada Viu um maluco Chamado um Augusto Aí ficou Eu acho que tinha Um contexto Pro Augusto Cara Não lembro Depois vou ter que ver A live Eu só sei que Falar Augusto Na estrada Pegou Não deu cinco minutos Tá lá a foto Do Augusto Na estrada Com uma mochilinha vermelha Mano E é porque eu contei Ele tinha mochila vermelha E uma camisa branca O Scar é muito rápido E de boné A arte tava de boné Ah mano Fala pro Scar Colocar o Augusto Em algum canto Eu preciso achar Eu preciso pedir Pro Q-Flaus Não não precisa Eu tenho Você tem o Augusto? Lá acho que eu tenho o Augusto Ele nunca vai sair daqui Mas eu amo aquele boneco Não é possível Eu usava ele live Eu usava ele live Pra jurar aqui Se eu lembrar Deixa eu lembrar Na próxima música Vai ter o Augusto Em algum lugar Por favor Ai Caio Que o Augusto vai ter Eu vou mandar lá No grupo dos legais Avisando Gente vai ter o Augusto Tá bom Mas não é pra trolar Se tiver mesmo É pra ter Porque eu vou ficar caçando Eu vou ficar decepcionado Vou caçar o Augusto na estrada A salsicha Mas botou Certo Mas não botou o Augusto É verdade É verdade E tem mais algum Do seu lado Cara Perguntaram aqui Mas o cara mesmo Já deu a resposta Ele perguntou Foi o Hiroto Então qual sua música Que você mais gostou de fazer E qual a pior A pior nós já temos A melhor também Mas se quiser falar Ah esculacha isso aí Cara Mas eu vou falar Tenho duas músicas Que é ruim igual Que é a do Meu gato obeso aqui Tá enxergando o soco O que você quer Ué Colo Tô peguei no colo aqui Ah Tem duas ruins Que é a primeira É do Visão Que é deprimente Mas essa foi culpa minha Porque eu Tentei fazer algo Muito ambicioso E era tipo Minha segunda música Sabe Eu tentei fazer algo Muito grande E aí a do Kratos Que eu acho Que foi mais Vou jogar assim No colo do Iron O que que aconteceu O Iron Ele não Não mas ele mesmo Me falou isso Não tô julgando ele não Ele que falou isso Ele não conhecia God of War Tipo ele só conhecia Os últimos jogos E tal Ele nunca Foi fã de God of War E aí eu pedi O beat pra ele Dessa música E ele não sabia O que fazer Então a pegada inteira Do beat É uma pegada Dos God of War novo Sabe Então Ele disse pra gente Tentar Ele até falou Pra gente fazer um remake Que eu ia fazer Em agosto do ano passado Se eu não me lembro Me calotaram Me calotaram aqui Então Só que acabou Que surgiu Muita coisa na frente Sabe E aí ele pediu Falou Mano vamos fazer Porque agora eu entendo Mais da franquia Agora eu sei mais Das vibes Dos primeiros jogos Então tipo Mas ficou ruim Não dá pra negar Aquela lá eu peguei Fazer um trem ruim mesmo Mas assim Pode ter feito Você pode ter achado Que foi ruim Mas que deu Um momento Icônico Foi Tá Eu tenho que dizer Esse momento Ficou eternizado Cara Essa música Só tem um fã Eu sou ela Eu sou esse fã Você Todas as views Essa música é sua Mano Eu ouço essa porra Tem 405 mil views 404 Foi o Luiz Eu ouço essa música Até hoje Não mentira Eu também pego Às vezes Pra colocar Pra Eu coloco Pra começar a live Com ela Só pra zoar Foi um apego emocional Que eu queria Por aquela música Mas assim É que você fala De um jeito Se eu sou sincero Você fala de um jeito Como se a música Fosse ridícula Sabe Eu gosto Ela é ridícula Ela é ridícula Ah Eu não Assim Se eu for comparar Com o que você Tá cantando hoje Eu posso falar Que tá Vamos chamar De um pouco inferior Mas ridículo Eu acho demais Eu não tô Ah não Eu não acho Que é tudo isso não Tipo que você tá falando Chega até Ficar com a vontade De chorar aqui Sabe Ela tem o carinho Ó pra você ter uma ideia Pra você ter uma ideia De como foi Tipo já que você tá falando Que foi tão ruim Ó como é que foi O crescimento Que depois dela Você mandou A A Spinella É uma música da Spinella E o Bendy Irmão Que é muito bom Que foi por culpa Dessa música Que eu soube Que tem um jogo Que eu fui jogar E acho que aconteceu A mesma coisa com o Luiz Mano foi por causa Ó não vou mentir Foi por causa dessa música Que ela é uma das lives Mais assistida do meu canal Quando eu fui jogar É Quando eu fui É Eu fui jogar o Bendy Nossa mas o Zé Esqueceu o Legendary Aqui depois Não não É que eu pulei Eu tô falando assim Tipo de interpretação Que eu lembro Assim que o bagulho Eu sei que tem as duas Godzilla Aqui e tal A Legendary também é da hora Que eu falei Muito marcante O Legendary Nossa e você fazia O coral lá também Mano Então isso aí Eu acho Isso aí eu acho maneiro Mas eu tô falando Ó A Doki Doki Foi A Doki Doki O do Legendary Foi com o coral dos membros Não O dos membros Foi o do Kong E do Não pô Mas o do Legendary Tinha a parte Que a gente tinha que gritar Legendary Lembro Nem lembro Era isso mesmo Tinha Era com o coral Eu lembro Eu gritei Até o Luiz Foi acreditado Eu lembro Foi acreditado Ó A do Doki Doki Foi uma das mais diferentes Essa é bomba É Foi uma das mais diferentes Foi muito foda Eu não gosto dessa aí também não Ah Para Eu achei ela muito foda Não Mas agora eu vou falar da melhor Porque não vai ficar detonando aí a assunto Eu não tô detonando Você que tá se detonando Mano O Luiz Demo já detonou Do Doki Doki Você é bobão Não Mas é porque É porque eu não curto muito do Doki Doki Então tipo Eu não consegui pegar a emoção Da música Você é besta Mas ela tem o valor dela Eu já falei Eu já falei pra vocês Qual que é A música que eu mais gosto do meu canal É a do Loki Sim, sim Então É o que ele falou Ele tá fazendo perguntas Que você já respondeu Em vez dele procurar uma Que não Mas o Loki É a música Solo que eu mais gosto O cara tá me esculando Cheira de graça É a música solo Que eu mais gosto hoje É a do Loki Eu acho que se for pegar uma música Tipo A música que eu mais gosto Do meu canal mesmo É a do Kratos Vixe Tem alguma que é xodózinho Xodózinho Tipo Fala assim Ah não Essa aqui A xodózinha é o John Wick John Wick Nossa Todo mundo esqueceu Que essa música do John Wick existe E eu amo ela É meu xodó John Wick 2 vem Michael Myers kills Se eu falar desse John Wick 2 Você vai assustar É sério Não É porque mal que vocês sabem Mas a primeira música do John Wick Ela sofreu bloqueio Em 290 países Então tem que ver isso aí É por causa do filme Mas se for música Tipo Em equipe Assim mesmo Eu acho que a melhor Que eu fiz Foi a última É a do FNAF Que tá na tela Ah essa aqui né É Agora se for música solo É a do Loki Eu amo a música do Loki Acho que ela é melhor Que a do Gaston Por exemplo Não Mas isso é bom Quando você tem É bom É que a gente tá falando Como espectador Né Eu não entendo Eu não O entendimento que vocês tem De música Né Quando eu tinha a banda E tal Era Mano Era banda de garagem Era Faz a letra de qualquer jeito Mano Eu tenho aqui Os livrinhos Com as letras que a gente fazia Os bagulho As músicas que a gente fazia Era ridícula Ridícula Mas era só pra se divertir Era bateria Guitarra abaixo Vai Não tinha métrica Ai tem que ser assim Tem que ser assado Não tem Então Eu escuto a música Eu como um ouvinte Falo Mano Essa música foi muito foda Porque Cara Eu senti a vibe Assim Assado Agora Quem é o artista Principalmente o criador Tem essas paradas De Mano Eu não gostei dessa música Porque Eu senti Que eu poderia fazer Melhor E tal E aí por causa disso Mas pra nós A música é muito pica Sim Então tem Tem essas Quando você vê como A pessoa que faz assim Na mente É difícil né Por exemplo Eu Curtia muito meu vocal No B10 Mil Do Faço assim Que eu gravei lá No rap dos bandos Só que ontem Eu tava ouvindo E eu não gostei Mas falei Nossa Como é inferior Acho que eu lembro Que na época Eu ficava tipo Mano Melhor coisa que eu já fiz Na minha vida Eu como espectador Já amo essa música Acho muito boa Essa dos bands É top demais É muito boa Essa música Mas eu acho que A melhor é essa Do FNAF agora E a pior é a do Crazo Cara Isso é muita maldade No meu coração Calma Ah pronto Ficou feliz Vamos mudar Porque a do Visão Tem menos view Além de ser ruim Me deixou triste Que não deu dinheiro Pode dar Eu sei como é É foda Mas vai ter um Remakezinho Futuramente Vai chegar no Wandavision Uma série É Mas até chegar lá Autonome de Ferro 3 Aproveitando aí O CRM Quando Cara Eu acabei de fazer Oi ó Já respondeu Umas 89 pessoas Aqui Só com essa Cara Mas é porque É porque é muito filme Daí tipo E as músicas Que você faz É muito foda Aí a gente fica curioso Pra ver a próxima Cara Pra vocês terem ideia Vou falar um negócio aqui Eu não sei se eu podia falar Ixi Ó Não me responsabilizo Se não puder Não importa Ó Vamos falar assim ó Na época que eu tava fazendo O CRM que eu comecei A ideia era fazer Dois por mês mesmo E a ideia era Cada grupo Do Geek Formar Uma equipe Tipo O Omnigrupo Era o Vingadores Demorei tanto Que o Omnigrupo morreu É A Cadmus Era pra ser Tipo A Shield Acabou que Que tipo A maioria do Uma pessoa da Cadmus Que eu ia chamar Saiu da Cadmus E Os Guardiões da Galáxia Era pra ser outro grupo Não vou falar quem era Mas era pra ser outro grupo Só que Metade do elenco Que a gente tinha formado E a pessoa que eu conversei Que a gente combinou Isso Saiu desse grupo já Aí eu fui pensando Mano como que eu vou conversar Tipo Eu tinha combinado Com uma pessoa que saiu Sabe Então tipo Quando eu chegar no Guardiões da Galáxia Que parla É daqui dois filmes Eu vou ter que reconversar Com esse grupo Porque eu quero muito Que seja eles Sabe Eu quero muito que seja Mas tipo Eu demorei muito Mas é porque aconteceu Muita coisa Quando eu comecei Eu comecei tipo Em fevereiro de 2022 Em março Eu tava viajando Mudei pra São Paulo Caralho Foi em 2022 Mano Mentira Foi 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 Nossa Aí Depois eu Eu fiz dois CRM lá Voltei Pra Pra Minas Em agosto Aí depois Aí depois Eu mudei de casa Aí depois eu mudei de casa De novo Sabe E aí tipo Foi atrasando O CRM e tudo Eu vou Parecia que Deus falava Não Agora tu vai ter que fazer isso aqui É Nossa mano Eu vou dar o jeito De pegar um Viajar E ir lá pra cá Tomzinho Tomar um café Com pão de queijo Mano Vou mesmo Pão de queijo hoje Vai lá E aí E tipo Um que era fixo Na minha mente Era o Zé de Mandarim O Zé tinha que ser Mano Quando ele veio falar pra mim Eu falei Ah É agora que eu tenho que brilhar Mano Não Não é nem que falar Cara é você Se você ver esse filme Esse cara é você Descretinho Falei Eu preciso Dar o meu melhor Tinha até uma ideia Que eu não sei Se foi conversada Com você Essa ideia Ou se surgiram De outras pessoas Pra mim Que uns membros Do mini grupo Da época Chegou e falou Tom E se a gente Botasse o Zé Pra fazer uma falinha De Stan Lee Alguém já conversou Com você Nunca Mano Eu acho que falaram Isso nas lives Não mas eu não Sei lá Mas eu achei que Tinha essa ideia Porque falaram Tom E se a gente botar o Zé Pra fazer uma falinha De Stan Lee Em todos os filmes Eu falei Gente Primeiramente Que é difícil Fazer tipo Como o Zé Em todo Todo CRM Ele tem que arranjar Tempo pra fazer E segundo E se a gente Esquecer em algum Sabe Então acabou Que a gente Por exemplo A ideia do Stan Lee Que eu tive Tinha essa sua E a ideia Que a gente teve É todos os créditos O Stan Lee Aparecer Nos créditos inicial Apareceu em um Nunca mais foi visto O Stan Lee Esqueceram o Stan Lee Até pra provar Até pra provar pra vocês Que essa era a ideia inicial Deixa eu entrar No meu canal Não estoura Não estoura Pelo amor de Deus Eu falo Aí tá vendo Foi isso que aconteceu Naquela hora Ó Pra vocês E quanto tempo faz Eu tô indo Tô indo Aqui ó Homem de ferro Cara tô desacreditado Que isso tem dois anos Ó Os créditos aqui rolando Homem de ferro A casa dele Aí Homem de ferro Fazendo uma butina Ali Homem de ferro feliz Aí ó Só ali Era a ideia Só que aí O que acontece Eu esqueci Que tinha que passar a ideia Pros outros editores Sabe Ah Só Só isso Foi o Scar que fez E ele esqueceu De botar o Stan Lee Eu falei Scar Não é uma ideia do Stan Lee Ele falou Mano Esqueci do Stan Lee E aí O Stan Lee morreu Depois disso Nunca mais foi visto O Stan Lee Então Acabou que tinha Essas ideias do Stan Lee E nenhuma deu certo Essa parada Essa parada é da hora Se a gente esqueceu De botar O Stan Lee Que era só botar Numa tela Imagina te chamar Você em todo vídeo Pô Olha que foda Você botou No Homem de ferro 1 Primeira música Do CRM Se Se você Não esquecer De botar No Ultimato Vai ser foda Porque vai ser O fim de um ciclo Ali De uma saga No Ultimato Ele tem que falar Porque foi o último papel Que ele fez Então Daí Dá pra fazer um bagulho Da hora Pior que dá Eu fiquei muito triste Porque Tinha essas ideias Estão ali Nenhuma deu certo E eu lembro Que tipo Eu queria até Chamar o Zé Só que eu O Zé tem que ser O Mandarim Irmão Eu estou Pra Eu sou pau Pra toda a obra O Mandarim Aparece agora No Shang-Chi Eu só preciso ver Direito esse filme Shang-Chi É da hora Eu gosto muito dele Não, não Eu vi Pedaços desse filme Só Ele é você Zé Esse Mandarim É você descritinho Se você descrita Você vai se ver Eu vou Não, eu vou ver Direitinho ele Pra ficar Pra ficar show Pra ficar show E eu já aviso Quando a gente sair daqui Eu vou postar no Twitter Uma vez eu De Lorax Cara, isso Achei maravilhoso E Luiz Gamer Mano, nunca Nunca Que isso Mano, ó Aqui eu tenho Só mais uma Pra fazer Que Até uma curiosidade Acho que vai ser rápido A resposta Mas Eu também tenho Essa curiosidade Foi o Basuruzinho Que mandou Geralmente Tá Não é um Um fixo Mas geralmente Projetos Quando são grandes Sabe O Undertale Sei lá Um projeto mais grandão Quanto tempo leva Pra Do começo ao fim Cara Nossa, eu nem respondi Se ia ter Undertale ou Genocida Tadinho do Luiz É Eu também Eu tinha esquecido Aí, pode ser Já emenda Porque querendo ou não Eu imagino que seria algo Igual Pacifista É difícil É difícil porque Primeiro vem a parte De fazer o beat Cada personagem Tem uma vibe Principalmente o Undertale Tem uma vibe Muito diferente Tanto que você vê o Undertale Você solta a parte Do Papaz e do Sans E a do Asriel Cara, não parece a mesma música Porque um é os dois Fazendo piada o tempo todo E o Asriel falando sobre Choro Sobre braçadas Então É difícil Desde a criação do beat Mas depois que vem o beat Se você conhecer bem as personagens Não é difícil Eu, por exemplo Levo cerca de 3 a 4 dias Pra escrever uma música grande Assim É Eu sei que tem gente Que escreve bem mais rápido Mas eu tento Pô, mas 4 dias Uma música grande Ainda é pouco, mano Eu escrevo tudo em Um, dois dias E depois eu fico avisando Não, isso aqui Não tá tão legal Não, isso aqui Não tá tão legal E ainda tem a par de mandar Pro Iron Pra ele refazer as melodias Então Aí depois vem É muito complicado Você tem que mandar Pra todo mundo gravar E Tem que separar o BPM Tem que separar a nota Pra todo mundo gravar Aí Você Se tiver coral É pior ainda, né Porque você tem que Às vezes, né Dependendo Você tem que criar A melodia A harmonia de cada um Por exemplo Essa harmonia aqui Do Do refrão O Iron criou Essa harmonia Mas lançou dois áudios E falou Olha Eu faço a aguda Você faz a grave Peraí Deixa eu pular aqui Pra parte, ó É só eu e ele Viu, tem ele fazendo Um tom acima Uma oitava acima E eu fazendo Uma oitava abaixo Só esses detalhes aí Já vai um tempinho maroto Já vai, velho Porque ele tem que criar Essa harmonia, sabe E ainda mais Quando tem um coral Porque eu faço o coral Tanto que o Zé viu Do Mimic Tinha o coral Na guia já Sim Então A gente tinha que Ó, peguei no pulo Ele viu a guia, ó Peguei no pulo Sim, mas o começo sim Porque foi o comecinho, pô E outra Depois que eu terminei Eu tô com a guia aqui ainda Eu não deletei não É verdade Entendeu, velho Mas o Quanto ao genocida, velho Minha ideia era Fazer ele ser o primeiro Desse ano Foi que eu falei Cara Tivemos problema É Com o genocida A rota pacifista Já foi muito difícil Já foi muito dinheiro Pra fazer aquele vídeo É Não dos editor Porque os editor fez um Eles Foram muito generosos Porque eu falei Gente, é o início do ano Vocês tem como Ajudar Tipo, eles fizeram Só um pouco abaixo do preço Sabe Sim É Então, tipo Eu fui conversando Com o pessoal Fui conversando Aí É Eu falei Gente, pensei comigo Vou tentar fazer A primeira do ano que vem Cara, qual é a vibe Que eu vou trazer Qual que é a graça De eu trazer a mesma música Do primeiro Só que do mal Sabe É E aí Eu fiquei com o pé atrás Tanto que houveram os problemas Eu me afastei De algumas pessoas Que cantam na primeira música Sabe É Então é muito Difícil Lidar com Com música grande Assim Porque às vezes É Você não quer fazer A mesma música Principalmente se for Tipo, o universo do meu pulso Por exemplo Todo mundo sabe Eu era no seu remake Mas por que demorando tanto Por que não foi a primeira Cara, porque era muito fácil A gente abrir ali o O Fazer um beat Gravar e fazer uma letra Igual do primeiro Só que atualizada Sabe Mas a gente não quer isso A gente quer fazer um remake É Quer fazer uma evolução Tipo a Mister, velho Tipo a Mister Ela fez o primeiro Vilãs E demorou muito Pro segundo Agora compara o primeiro Com o segundo, velho Tipo É uma evolução gigante Sim Isso aí ficou nítido Nossa senhora Tem arte própria As edições perfeitas Sabe A Thumb é linda Sabe E se você compara Com o primeiro O primeiro acaba sendo Um pouco datado Tem suas qualidades Ainda pra época Então tipo A gente sempre tem Que Mesmo que demore Mesmo que seja Mesmo que a galera Queira Que faz hoje Sabe A gente sempre tem Que pensar Em como fazer Aquilo maior Alerteio é muito especial Pra mim Tem o nome do meu canal Baseado em Alerteio E eu não quero A Roda de Inocência Pra mim é um musicão Aquele primeiro Amo ela Porque eu não quero Fazer a Roda Pacifista 2 Sabe Quer fazer um negócio Pra realmente separar Essa aqui é uma Essa aqui é a outra Mas É uma vibe Que você olha Essa aqui é uma música Essa aqui É isso aí que o Zé falou Essa aqui é a Roda de Inocência Pacifista São vibes totalmente diferentes Os personagens Agem totalmente diferente Então tipo Tanto que eu acho Que eu acabei padronizando As músicas de Undertale Antes do Desbelief Eu acho que todas as músicas Acabam ficando muito igual O Esquelebroso O Metatom O Papaios O Sans Por isso que a gente teve Essa vibe de De mudança Do Desbelief E o do Metatom Trio Sabe Não Perfeito Mas Em um Tempo Quanto tempo Sai Sai Algo desse tipo Se você fosse agora Botou na cabeça agora Hoje Vou fazer Sete horas da noite Vou fazer Quanto tempo Pra você Postar Se for essa Do Genocida É Tipo essa do Genocida Um exemplo Só em maio Só em maio Então teria É Teria uns Não Com certeza Tem umas músicas Tipo Eu vou falar o Gatbotas 2 A do Gatbotas 2 Eu fiz em duas semanas Sabe Mas aí eu já tinha A vibe definida Do primeiro Eu já tinha as vozes Que eu queria E tipo Foi só um acréscimo Da primeira música Entendeu Então essa foi mais fácil Agora tipo Alguma música Tipo a do Genocida Eu acho que só em maio Não Tô dando um exemplo Se fosse fazer hoje Tipo Só pra colocar o tempo Mas Agora uma minha Assim Aí eu prometo Que eu não já Termino minhas perguntas Mas que agora Fiquei curioso Tipo De todas as músicas Que eu já Eu já fui pra podcast Com você lá A gente viu Você Eu ouvi você falando Que existem músicas Que deu muito trabalho Sim De todas as que você fez Continua sendo O especial de FNAF A mais trabalhosa Ou alguma já superou No quesito trabalho Cara Das minhas Eu acho que é difícil Superar o especial de FNAF Porque ele foi muito organizado Sabe É Mas até porque Porque o FNAF Tem meia hora de música Sabe É meia hora Seguida Seguida Sabe Então tipo E era tudo pra sair No dia certo Saiu no dia certo Cara E até pra hoje Isso é uma coisa de maluco Tipo Mano É 30 minutos De música Tipo De música Feita Tipo A gente ficou basicamente Dois meses e meio Tipo Sem parar Produzindo elas Tinha o servidor Tinha tudo Então eu acho que Mesmo que alguma outra música Tipo a do Ben 10 Tem um servidor Sentar A galera entra lá Trabalha Só que eu acho que ainda Não é Tão trabalhoso Quanto a do FNAF Porque mesmo A moto A moto Mesmo que tenha sido Muito grande Mesmo que tenha Mesmo que a cena evoluiu A edição evoluiu Mix evoluiu Bicho evoluiu Ainda é Ainda é muito grande O tamanho daquele projeto Sabe É basicamente Um filme Sabe Sim não É que Pra mim ainda Aquele lá É um bagulho Fora da curva Eu só perguntei Pra saber Se sei lá Se tinha alguém Que passou Porque eu acho que Aquele Esse especial De FNAF Foi um bagulho Foda Acho que pra vocês E pra mim E pra nós Também Porque Eu lembro que Era Era quase um evento Quase não Foi um evento Eu saí da escola Mais cedo Só pra reagir Era um bagulho É assim É que Eu não sei a sensação Quero tentar Pra você tentar Entender A nossa sensação Os canais Eu não fazia Tanta live ainda Na época Eu fazia uma coisa ou outra Então eu tava só no react Então mano Vai sair Eu fiquei A gente ficava Na frente da Da cadeira aqui E falava Mano vai vir E conforme E eu querendo Me pintar de roxo Eu fui atrás de tinta Tonzinho Eu fui atrás de tinta Que eu queria Me pintar de roxo Eu não consegui O povo ficou louco Naquela época Eu não consegui Eu falei Ah vou tacar O efeito de roxo Mesmo Dane-se Aí eu descubro Que vocês fizeram um bingo E no bingo Tinha O Zé de roxo Eu falo Mano Vocês são Merda Que eu não falei pra ninguém E aí a gente descobre E aí a gente descobre O principal acontecimento Que foi o Zé Não ver o pós-crédito Cara É verdade E uma coisa do bingo Era não ver o pós-crédito E outra coisa que ninguém sabe Undertale teve bingo O Undertale teve bingo Só que eu acho que Nunca saberemos É Eu não vou conseguir achar Aquele bingo Não mas o bingo de FNAF Eu lembro muito bem Os itens que tava lá Eu achei muito maneiro Aquilo ali que vocês faziam Era muito maneiro Puta merda Ah não Mas o do Undertale A gente viu Eu lembro que tinha até O Corey vai chorar É verdade O Alanzoca vai ver O Alanzoca vai reagir Ah não É mesmo É O Undertale a gente viu Tá vendo como a memória funciona Não Isso que eu tô falando Funciona pra uns bagulho Que é muito específico É muito específico Agora se eu falar pra você Qualquer coisa de matéria De escola Ah irmão Isso aí Tadinho Não Mas não é Mas é Você acha que não Mas é Quer ver Guerra de Canudos Você acha que é Daqui do Brasil Ou você acha que é De algum lugar fora do Brasil Cara não Pera lá Eu tô te dando 50% de chance Pera lá Daí você tirou Um bagulho Que eu Mano Do além Pera aí Mas você não sabe mesmo Guerra de Canudos Eu nem entendi Eu nem entendi O que você quis dizer Era do McDonald's Véi Quando ficou sem Canudos Acertaram o meu poder Bom É isso É mais ou menos Por aí Tom O que eu quero dizer Mas Esse especial Esse especial Ele é O Luiz Gamer Não sabia nem Que o bicho Que tava na foto De perfil dele Mano É a lontrina Já falei Não é Isso é um oriço Não É a lontrina Ó Por mim Eu acabei as perguntas Agora se o Luiz Tem alguma Pra mim Eu já ganhei a noite Eu já ganhei a noite Com essa Para de rir Cara Meu Deus Faz a pergunta Eu só tenho um complemento Eu só tenho um complemento Que esse projeto do FNAF Na minha cabeça Ele é canônico ainda Na moral Ele é canônico Ele é no nosso coração Ele é Mas sempre vai ser Eu sempre falo isso Eu falo mano Essa porra é canônica Acabou Pra mim é uma das melhores lores Uma das melhores lores É essa aí Toda aquela parada Do Michael E queimar o William Mano Ô mas tem gente ainda Que fala É que assim Eu não sei se essa pessoa Não viu né As coisas novas Mas tem Tem gente que fala ainda Que aquela lá É a verdadeira Aí Aí começa o debate Sabe Tipo Não é verdade É mentira Aí eu só deixei de lado Falei Ah mano As duas Tá aí Eu sou O time dessa aqui Acabou Eu sou também Não li Eu não sei Ponto você tá apontando Não não Quando eu falo Essa aqui É o do Tomzinho Pô Do especial A Fandó Ela entra em um consenso Muito rápido E é difícil Tipo Sua música tá descanonizada Não tem o que você fazer Sabe Só chora Mas já que Acabou as perguntas Eu quero mostrar Só mais uma Na verdade tem mais uma Ele tem Eu falei Acabou a minha Acabou a minha Mano é porque eu falei Mais alguma pergunta Luiz Game Ele falou não Mas tá vendo É que eu tô falando Ele já tinha esquecido O que ele mesmo falou Vai Luiz Vai Luiz Cara ó Só pra acrescentar Que o Enzo Prod falou A minha dúvida é besta Até demais Mas teria a possibilidade Caso os filmes Fossem canônicos Fazer um projeto Parecido com o que o Ruby Fez com Aranha Verso Englobar não só os jogos Mas os filmes Em música Dá Eu imagino isso acontecendo Acho que nem precisa Ser canônico Fazer uma música Tipo do Todos os Williams Sabe Pega o do O dos jogos O do filme O dos livros Sabe Faz O William Verso O dos livros Que você tá falando É os três primeiros The Silver Eyes The Five Closets Sim Ai meu dólar Sabe o nome do livro Ô mas assim Você posso falar Tranquilamente O A parte ali De terror Né Do Do FNAF Dos livros Beleza É cada livro Cada história Eu acho que daria Não é Não tô falando Que deve Que teria que fazer Mas eu acho Que daria uma música boa Daria um projeto bom Filme De cada livro História tem Só que as três primeiras Facilmente Dá um caldo bom Que é uma história Muito fechadinha É igual O FNAF Os três primeiros Sim Os três primeiros livros É perfeito Perfeito Aí depois Eu penso mesmo Com o filme Talvez os três primeiros Seja fechadinho Seja tipo Um mais ou menos Um ruim Né Mais ou menos Você achou Eu achei o The Silver Eyes Tão mais ou menos Eu não achei tão ruim No The Silver Eyes Não Não tô falando do livro Ah tá falando Tipo do filme Tentar fazer igual O livro Fechar É tipo Os três fechadinhos Depois começa a lançar Só Coisa desconexa Depois Essa eu posso falar Pro Luiz Esses três livros Primeiros três Esse eu falo Pra você ver Não precisa ver tudo Só os três primeiros livros Que é a trajetória Fechada Da história Mano Mas essa parada De fazer um som De todos os Williams Ia ser caralho Não É porque É muito É quase como se fosse Esse Bad Time Thrill Só que dos Williams Só que dos Williams Sim Essa é muito pica Essa é muito foda Massa, massa É verdade Seria muito foda O que você ia mostrar O que você ia mostrar Ah Pra finalizar aqui né Perfeito Eu queria mostrar Tipo só O que vocês já perceberam Mas eu queria só ressaltar Que uma coisa que eu não gosto Não vou reclamar Que o William não gritou Porque eu não acho Que vai dar parte dele Só que eu não gosto De ele soltar a frase De efeito Alá Homem de Ferro Ele fala Eu sempre vou voltar Na hora que ele tá morrendo Sabe Eu acho que Pra mim não faz sentido Essa cena Tanto que você mudou Na música É Quando ele termina Ele fala Ele tipo Tá avisando O Golden State Eu sempre vou voltar Ele tá tipo avisando Não adianta o que vocês fizeram Eu sempre vou voltar Sabe Eu até fiz um... Antes dele Antes dele morrer Lá atrás Ele já fala agora né Agonizando Aí É quando ele realmente Combinou muito mais Combinou muito mais Perfeitamente É literalmente O último suspiro dele Ele gasta Pra falar isso Sabe Eu acho muito mais interessante Porque naquele momento Parece que ele tá muito convencido Mas na minha visão Ele estaria sofrendo Muita dor ali Sim E se tivesse Pra mim não faz sentido Aquele personagem Virar um Eu sempre vou voltar Sabe Porque mesmo ele sendo um psicopata Mano Imagina Tu ter Um monte de Springlock Perturando o seu corpo Tá ligado Tipo Sim Sim Então Aí agora Uma pergunta minha de nerd Minha pergunta minha nerd De Five Nights Esse William Na sua opinião Tonzinho Nessa Parte da história Ele já sabia Não sei se eles vão querer Canonizar Sei lá Colocar Efetivar É Exatamente Ele já sabia Dessas paradas Então por isso Será que ele já mandou Um Eu sempre Vou voltar Mano Porque eu já Ele sabe que Ele sabe que a vida Volta Sabe Ele sabe Mesmo jeito que as crianças Sobreviveram Ele sabe que ele vai voltar Naquele traje É porque Uma coisa que eu quero Realmente dos filmes Isso aí eu quero É explicação um pouco mais Palpável Inclusive Disso Do remanescente Agonia Tinha um perguntado aqui Se a gente acha Que ele já matou a Puppet Nesse filme Com certeza No dois Tem que fazer Por que que O que eu tinha falado Pro Eu tinha falado É então Eu tinha falado Até pro Luiz Quando a gente saiu Falei ó Ele fez Contrato pra três filmes Ele na teoria Aqui Ele não participa mais Porque ele Ele estaria dentro da roupa Do Springtrap E a cara dele Ia estar toda deformada E tal Então não teria mais o ator Só que então Teriam que contar o passado Pra contar o passado Vão ter que mostrar Aonde Aquele restaurante Que eles trabalhavam Que ele aparece com o carro Vai lá e pega Mata a Charlie Eu não sei como eles vão adaptar Ele mata ela na Family Diner Então na Family Diner Que foi a primeira É a primeira? É a primeira Pizzaria deles Aí tem o Harry A treta dele com eles O desenvolvimento Eles vão tipo Ignorar o Mike Deixa o Mike lá Próximo filme ele volta Ou finge que o Mike Não existe mais Sabe? Foi o personagem O Mãe Antônio Mas eu acho que vai ter E eu acho que o segundo Tem que ser uma purple É muito por causa Da Abby também Então Eu gosto muito Dessa visão De que ele tava estudando E por isso ele acredita Ele fala Eu sempre vou voltar Sim Foda É o momento que ele fala Quebra totalmente o clima Ah é Isso aí eu concordo Perfeitamente Eu acho que ele falando Isso aí que nem você disse Se ele falasse Pro Golden Freddy Ia ser muito mais legal É avisando Não adianta o que você tá fazendo Tipo eu sei que é você Sabe? Porque é o Golden Freddy Que tem mais Mais ódio Tanto que o Golden Freddy Ele não apareceu Na morte dele Essa é a única vez Que ele tá vendo o William Porque na hora que eles levam Tá só os quatro Sim É Então tipo é a vez Que ele tá vendo E ele sabe Ele fala Ó avisando Tá aí Eu sempre vou voltar Porque E ele é tão Tão ruim da cabeça Que ele gasta O último suspiro dele Pra falar isso Sabe? E eu acho muito mais É convincente Essa visão do personagem Do que Olha como eu sou Um vilão legal Eu vou soltar uma frase de efeito Se prepara Ó ó ó ó Lá vai Ficou foda Ficou foda Ó eu vou jogar na mesa aqui Uma teoria que eu tenho Eu só Agora Pode responder rápido Ou Vanessa A Vanessa Diz que é filha Cara eu acho que ela é filha do William Epp Diz que Calma caralho Mas então A Vanessa é filha dele Já foi falado Ela falou que é Diz que ia falar Se tornar a Vene Em algum momento Tipo num terceiro filme Cara se eu não me engano A Vanessa Já tinha Essa visão Essa teoria de que ela era Porque se eu não me engano O nome dela no jogo É escrito como Vanessa A Não tem o sobrenome Mas é Vanessa A Então já existia isso Que ela podia ter uma ligação Sanguínea com o William Nos jogos Mas eu não acredito que tenha Mas eu acho Que esse jogo Vai mudar de um ponto Vai pra um caminho Onde o William Sabe Ele tá pagando a mente Das pessoas Sabe Porque tipo Ele não cita como as crianças Perderam a memória Ele fala Ai talvez depois da morte Elas perderam a memória Não tem como ninguém saber Então eu acho que esse jogo Vai caminhar pra esse ponto Onde o William Tem esse controle de memória E é aí que ele vai Entrar na cabeça da Vene Sabe Então Esse controle Tipo Com agonia Será que ele Estudando Mano É que tem tanta coisa Que pode acontecer Mas enfim Eu vou deixar Minhas nerdices Pra depois Pra mim É verdade Eu acho que Nessa questão aí Esse filme Tá caminhando Pra o William Ter algum tipo De poder De controle mental Porque não faz sentido As crianças só morrem E perder a memória Porque nesse caso Ele também perderia Então tipo Ele voltaria Sabe Completamente alucinado Né Nem ser alucinado Ele voltaria De ser o ele É só um coelho top Sabe Coelhinho que anda Era só uma história De bichinhos Era só um animatrônico Era só um animatrônico Que matava um guarda E é por isso que eu acho Que eles vão viajar muito Porque esse poder Vem do William Eu tenho certeza Cara O que nós temos agora É esperar Que já foi anunciado Que vai ter a continuação Óbvio né Porque deu dinheiro pra caramba Vai começar as gravações Esse ano Acho que em junho E vamos ver o que sai daí Cara Eu No ano que vem Já tem esse filme É tomara Vamos ver se eles melhoram Tomara que a galera Que achou ruim o primeiro Vai e surpreenda Mano Eu quero que eles surpreendam Parar de Sabe Fazer um bagulho Agora Igual que você falou Dos livros Vai lá mano Fizeram o 2 Dessa merda Eu não vou achar não Manda o recado Pra Blumhouse Porque a Blumhouse Ela fez a saga Halloween Passe pra ela fazer De trás pra frente Com o FNAF Porque Halloween De 2018 É muito bom O Kills É mais ou menos E o 3 É péssimo Eu gosto do 3 Não vou falar Mas é um filme péssimo Faz ao contrário Deixa isso aí É bem Bem ruimzinho Esse é bem meh Faz o 2 ali Um Ok Um nota 7 E faz o último Ser Pou É Tomara Blumhouse Todo mundo mandando e-mail Pra Blumhouse Ela tem capacidade Ela tem capacidade Eu convivo Ô Luiz Tem mais alguma coisa Pra falar Mano Encerrei por aqui Tomzinho Mano Quanto tempo deu Deu 2 horas e 40 Tomzinho E o povo O povo que tá assistindo A gente mal sabe Que eles vão estar assistindo Tipo Sei lá Um podcast Mano O meu título já vai ser Luiz é cast É Eu vou fazer a mesma coisa Todo mundo já falava Por que você Luiz Não faz um podcast Falei mano Deixa a gente Ó Vamos fazer Vocês faz a gente Bombar Com react Live Certo A gente aluga um lugar E faz um podcast Nossa Vamos fazer Eu viajo pra ir Pra fazer o podcast Gente ó Já temos o nosso primeiro Convidado Então já foi o primeiro aqui Pela internet Vai ser o primeiro pessoalmente Eu vou com essa motinha aqui É porque eles não estão vendo Minha foto Mas eu vou de motinha Tomzinho Mano Agora falando sério Obrigado pelo convite Obrigado realmente Pela oportunidade De ver isso aqui Você é forte Sabe que eu amo você De paixão Nós amamos você É uma honra É uma honra irmão É uma honra E eu fiquei muito E eu fiquei muito triste Que você morreu no RPG Tá Só pra Nossa Nossa velho Não Eu me matei no RPG É É que eu queria comer broa Mano Que ódio velho De você e da E da Liz Que ódio de vocês Mano Mas eu queria comer broa Chatos do caramba Tem mais alguma coisa Pra falar Tomzinho Alguma coisa Que eu devo falar É quando tiver especial Espero que a gente volte aqui Opa É quando tiver especial Que a gente tem o que falar Porque não adianta Falar o especial Da mesa de canto E não vai ter nada a falar E não tem o que falar É a mesa de canto É tá no canto A gente tá evoluindo Primeiramente Eu só liberei o vídeo Pra vocês E agora a gente já tá Comentando juntos Só isso mesmo Aí Isso é muito foda De verdade Bom Luiz Obrigado também Pela sua Compatibilidade Não agradece ele Não agradece ele Ah eu gosto do Luiz Também Ele é Ah mano Ele dá umas bancadas Dá Mas O Zé ele tem um Alzheimer ali Mas eu amo o Zé Tadinho Só porque o Zé é ancestral O Zé ele não sabia Desmultar Você quer Não não Espera aí Isso é Alzheimer Você acha que O fato de eu não saber Fazer o bagulho Chamar Alzheimer Você quer fazer uma disputa Não Você esqueceu Eu não esqueci Eu não sabia É diferente Eu nunca vi Ah falou Não fala nada O Zé tem 34 anos É eu vou fazer 34 em abril Cara eu tava contando aqui Porque você falou do M7 Você tinha 18 Eu sou 90 Eu faço em abril Faço em abril É 34 séculos Quero presente 34 milênios Dade Parabéns Serve 25 de abril Caralho Tem que fazer alguma coisa especial De 25 Não Eu também vou tentar fazer Alguma coisa especial Ai Tonzeira Obrigado Deixa a tela cheia passando Porque eu acho que eles estão Coisa nem ainda Tá 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 Até like ainda Eu te agradeço Um beijo Luiz É nóis É nóis Valeu Tonzinho também Obrigado aí Por ter chamado a gente E pra todo mundo Que só viu o final Seus vacilão Vocês voltam e assistem Que a gente fez um pedido Lá no meio do bagulho Tá Ninguém vai pular pro final Tem que ser muito tongo Ah mas tem uns tongo Se você for um tongo Escreve tongo Aí pra gente saber Aí depois a gente vai xingar você No comentário E se você foi o tongo Que pulou pro final Pois você volte o vídeo E vê as 2 horas e 44 E vê tudo Vê tudo 2 horas e 44 E se possível Manda um pix aí também Que é recorde É Tá na descrição Falou Tchau Pix 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 Pix